Então, essa é a sessão pública de defesa de tese de doutorado do aluno do programa de pós-graduação em ciências médicas, Marcelo de Mello Andrade Kuhlraff. Para essa defesa, a banca está constituída pelos professores. Professor doutor Norberto Peporini Lopes, que é professor titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Mais adiante, eu vou fazer uma apresentação mais detalhada do professor Norberto. Professor doutor Carlos Augusto Real Martinez, que é professor associado do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Cabinas, Unicamp. Depois eu farei uma apresentação mais detalhada do professor Norberto. O professor doutor Paulo Gonçalves de Oliveira, que é professor associado de clínica cirúrgica da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. Tem como membro que surpreende a professora Juliana Forte Mazeu de Araújo, que é professora adjunta da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília. E eu, na condição de orientador do candidato, figuro como presidente dessa defesa. Essa defesa, ela consta de três etapas, eu vou falar cada uma de seu tempo. Então, nesse primeiro momento, antes eu gostaria muito de agradecer a presença de todos os examinadores, examinadores, notadamente examinadores externos. Professor Norberto, muito obrigado por aceitar esse convite para estar conosco nessa defesa. Professor Carlos Augusto Real Martinez, que é um coloproptologista muito amigo e muito atuante nas sociedades, tanto brasileiras de coloproptologia como em outras sociedades ligadas à cirurgia. Agradecer ao professor Paulo Gonçalves, que é o membro externo desse programa, o professor Paulo Gonçalves, é professor orientador do programa. E agradecer também à professora Juliana Mazeu, que aceita o convite como membro suplente e que está aqui prestigiando essa sessão. Eu não posso deixar também de agradecer o grupo da Embrapa, que deve estar aí acompanhando, eu não estou conseguindo ver os participantes hoje, mas eu consigo, já consigo saber que o professor Carlos Bloch Jr. está nos acompanhando. Então, em nome do professor Carlos Bloch, eu agradeço todos os colegas da Embrapa e agradecer também ao Guilherme Branche, que é hoje do Instituto de Química da Universidade de Brasília, que também deve estar conosco. Nesta primeira etapa, o candidato tem até 50 minutos, até 50, para fazer uma exposição e uma síntese do seu trabalho de pesquisa. Então, assim, eu passo a palavra para o doutor Marcelo Cora. Doutor, não. Para o nosso médico, coloprofidologista, mestre em ciências médicas, para fazer sua exposição. Doutor, nós vamos decidir mais tarde. Se vai ser. Obrigado, professor Batista. Boa tarde a todos. Eu vou, se aluno do Programa de Pós-Grabiação em Ciências Médicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Brasília, vou apresentar, discutir os resultados da minha tese do doutoramento sobre orientação do professor Dr. João Batista de Souza, que se intitula um estudo comparativo do perfil de enigrifosilação no tecido tumoral, no tecido normal e no soro de pacientes com adenocarcinoma de colo esperádico, em relação com a espetometria de massa. Câncer coloretal é um dos tumores com maior incidência esperada no ano passado, cerca de 1,8 milhão de novos casos, foram diagnósticos de casos de câncer coloretal, com previsão de aumento para 2,5 milhão de novos casos de incidência no próximo dezembro. De acordo com o INCA, espera-se cerca de 40 mil novos casos por ano, no triângulo de 2020 a 2022, e que associava ao envelhecimento da população do Brasil, com certeza irá colocar o câncer coloretal entre os mais primeiros de que vão exigir a atenção das nossas autoridades públicas. Um tumor com mortalidade alta, até 50%, relacionado diretamente à doença, mas que nos estadios iniciais é sobrevido a patilagem 90%. Não estamos de marcadores diagnósticos, prognósticos e terapêuticos, entretanto, o CEA, que eu tive no caso, no DMF, tem sido usado como método de provigilência. Então, nesse interesse de discutirmos o marcador, há fundamental necessidade de conhecermos melhor a carcinogênese. E o câncer coloretal é um dos primeiros que mais se conhece a carcinogênese, inclusive é classificado como explícitos moleculares de 1 a 4, e, entretanto, mesmo com todo esse conhecimento da genética, a não ser pela presença de instabilidade microscópica ou não, o impacto na sobrevida dos pacientes é realmente pequeno ainda. Então, dessa forma, talvez nós tenhamos que mudar um pouquinho o foco do que é possível acontecer através do estudo da genômica do câncer coloretal e nos direcionarmos para o que está acontecendo, ou seja, as mudanças no nível de proteína, provavelmente após a síntese de proteínas. Uma das modificações mais conhecidas e estudadas é a N-glicosilação. A N-glicosilação, porque um resíduo de monossacarídeo, ou mais de um monossacarídeo, faz uma ligação com o nitrogênio da amida, da aminoácido asparagina, e essa ligação microscídica na sequência da asparagina com qualquer outro aminoácido que não seja polina, seguido de um serina ou treinina. Dessa forma, então, essas composições de monossacarídeo, chamado de N-glicanos, que eu vou me referir a eles a partir de agora como N-glicanos, são representados também graficamente, por uma questão de facilidade, com esses símbolos, em que cada resíduo tem uma forma geométrica e uma coisa específica, que no caso, um quadrado azul para a N-cetiblicosilação, um círculo verde para a manose, um círculo amareta galacosa, e assim sucessivamente. A síntese é bastante complexa, obviamente que eu vou entrar em detalhes disso aqui, mas, fundamentalmente, durante a síntese proteica, acontece o fenômeno de N-glicosilação, em que resíduos de monossacarídeos são retirados e acrescentados, transformando essas substâncias, essas composições, afinal, em formas ditas ricas em manose, onde praticamente não é retirada nenhuma manose, formas complexas em que são acrescentados em N-cetiblicosaminos, galactose, etc., ou formas híbridas que compõem partes de cada um desses. Todos os N-glicanos têm estrutura central, que é essa estrutura aqui, composta de dois N-cetiblicosaminos e três manoses. Bom, a N-glicosilação, na verdade, os N-cetiblicanos fazem a fronteira aqui no desenho do N-cetiblico, na representação do N-cetiblico, literalmente, todo o glicosilado comunica o corpo humano, aqui no caso, uma relação com o nervo vascular e o endotélio, e essa comunicação, em grande parte, é feita pelos N-cetiblicanos e pela glicosilação. Na verdade, e provavelmente todos os eventos biológicos em menor ou em maior grau, que envolvem proteínas, envolvem também fenômenos da glicosilação. E não por acaso, os fenômenos que estão alterados no câncer também têm repercussão da glicosilação como causa do efeito não conhecente. Dessa forma, então, nos parece que os glicanos são marcadores biológicos ideais, uma vez, não só apare presentes em todos os processos biológicos, mas possuem composições estáveis e que refletem o fenótipo após o que está acontecendo, às vezes, no meio ambiente moral ou no indivíduo. Esse estudo não é recente, esse conhecimento não é recente, na verdade, já se usa na prática clínica. O próprio antígeno castro-imbeonar é uma glicoproteína, o antígeno C199, nada mais é do que o epíteto, o epíteto de monosfacarídeos conhecido como a de usar. Essas composições, diferentemente de outros biotolímeros, com DNA, com proteína, eles não têm um molde prévio. Então, isso aumenta muito a complexidade das formas possíveis de se encontrar, sendo descritas praticamente mais de 2 mil estruturas possíveis. Dessa forma, então, há necessidade de um escuro através de métodos microanalíticos bem específicos que podem conseguir identificar essas composições de melhor forma. Uma delas é a espectrometria de massa, que está em uma representação esquemática de como funciona o espectrômetro de massa. Aqui, o analito é introduzido no espectrômetro. Esse analito é submetido a um processo de ionização, que pode acontecer até a pressão atmosférica ou a vácuo. Esses ínimos, então, são acelerados ou, às vezes, separados. Pode ser submetido a um processo de fragmentação, dependendo de quantos analisadores nós temos aqui. e, ao final, serão detectados, o que vai gerar um sinal de ion equivalente à intensidade e à quantidade dos inibicanos ou da composição que está sendo estudada. Na verdade, a liposilação no câncer coloretal já vem sendo estudada há nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, na verdade, em linhagens celulares, em tecido ou no soro, mas, até o nosso conhecimento, foi um estudo que tem avaliado por espectrometria de massa e, de modo, perspectiva a liposilação do soro e do tecido de indivíduos com a dano-carcinoma de pol comparados com indivíduos sem doença. No nosso entendimento, através da comparação das composições de soro e do tecido que nós teremos maior segurança ou indicação biológica de verdadeiros biomarcadores. E, para isso, dois métodos analíticos de espectrometria de massa foram utilizados. O objetivo dessa tese é avaliar o papel do perfil qualitativo e quantitativo de endemicanos presentes nas microproteínas do soro e a capacidade de diferenciar pacientes com adenocarcinoma esporádico de colo e microsatélites estáveis de indivíduos sadios, utilizando ele como potencial marcador de doença. O objetivo de secundários seria avaliar o perfil qualitativo e quantitativo de endemicanos presentes no tecido tumoral e no tecido não tumoral em pacientes com adenocarcinoma esporádico que comparece com o perfil de microdelação do soro e do tecido de modo a identificar semelhanças e diferenças do microdiente tumoral. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina dessa universidade e foi realizado em colaboração com o Laboratório de Anatomia Patológica da Universidade de Brasília, o Laboratório de Espeito e Prometeu de Massas do Senagim em Brata e o Laboratório de Isolamento e Transformação de Moléculas Orgânicas do Instituto de Cúmica dessa universidade. Como participantes, todos os indivíduos com diagnóstico de adenocarcinoma de colo operados consecutivamente no período de julho de 2017 e abril de 2018 foram recrutados, pacientes operados na Universidade de Brasília e no Hospital Regional da Secretaria e do Distrito Federal, todos aqueles que concordaram participar voluntariamente de preencheira tendo o consentimento ali esclarecido e todos os indivíduos com diagnóstico de câncer tiveram história clínica, exame físico, colunoscopia, dosagem de séria, exames de imagem para estadiamento preoperatório e estadiamento patológico feito por um patologista independente. Além disso, todos os que mortos tiveram pesquisa de mutação somática patogênica para os genes que rasbe rafas de EFR e N-ras. Como critério de inclusão, então, pacientes indivíduos com diagnóstico de câncer esporádico, não metastático, sem desse inflamatório intestinal ou fenótipo de colipose familiar, sem mutação patogênica germinativa, pesquisada no painel de 37 genes, vários dores relacionados ao câncer coloretal e estário e todos os tumores tinham que manifestar a expressão normal imunoscoquímica dos alverodímeros das enzimas de reparo do DNA. Como critério de inclusão, dos controles voluntários sadios não-tabagistas que foram submetidos a coronavírus por indicação de rastramento do centro e o corpo nas fezes cujo resultado com o exame normal ou no máximo com diagnóstico de doença de vestibular. Em relação à coleta das amostras, nos casos, foi coletado 5,5 metros de cegue na manhã do procedimento cirúrgico e da peça cirúrgica ainda na sala imediatamente no pós da recepção, foi coletado dois fragmentos de um por um centímetro do tecido pulmoral da extremidade proximal distal e dois fragmentos de um por um centímetro do tecido pulmônico normal localizado 10 centímetros da lesão. O soro e esses quatro fragmentos foram armazenados de menos de 80 para posterior análise. Aqui, um detalhamento colocava a amostra do tecido normal, a extremidade proximal e a extremidade distal do pulmão. Um detalhe, um fragmento de um por um centímetro do tecido normal. Com relação aos controles, foi coletado 5 ml de sangue imediatamente antes do procedimento do angioscópico e foi armazenado para posterior análise. Com o fluxograma do que foi realizado nessa tese, todas as amostras de soro e de tecido foram submetidas à extração de glicoproteínas, à digestão e extração apenas dos n-glicanos da extração da extração da extração da extração da extração e da extração e os n-glicanos que eram provenientes do tecido pulmoral ou do soro de um indivíduo com diagnóstico de câncer de colo ou de um indivíduo sadio foram derivatizados marcados com iodo metano e os n-glicanos retirados do tecido normal e de um conjunto formado pelo soro de todos os indivíduos sadios foram derivatizados com o seu isótopo pesado iodo metano e de alterado as amostras de tecido foram condicionadas juntas assim como o soro e o conjunto de controle de paciente o soro indivíduo sadio e o conjunto de controle de sadios e foram feitas aquisições e interpretação dos espectros em malde nesse método de HPLC espectro metido de massa e análise das composições para comparação qualitativa e quantitativa então aqui como exemplo a gente tem a um ião aqui essa formação de anicano a sua massa nominal do paciente com câncer do soro do paciente com câncer e a relação quantitativa com relação ao conjunto dos controles e igualmente o mesmo sinal de ião com a sua massa nominal de um controle sadio e a relação quantitativa com o conjunto dos controles com relação ao tecido foi feita a comparação direta aqui uma aquisição de todos os americanos do recílio tumoral do tecido normal do paciente com câncer e aqui a relação quantitativa no tumor e do seu ij com o marcado do tecido normal a identificação foi utilizada na nomenclatura de acordo com o consórcio de glicônica funcional que utiliza essa sequência de inestratia exose exose por causa de ácido célico para se referir às composições cada valor de massa carga que foi identificado nos espectros foi comparado a valores nominais e não isotópicos também de 250 composições já descritas em bibliotecas energicanas entre acílio e soro humanos o que associava a formas metiladas e deuteradas dessas 250 composições sejam alienizadas com um adulto de sódio 1 a 4 com o cátion sódio formando adultos de sódio com 1 a 4 cátion sódio chegam a praticamente 1.800 razões de massa carga que foram comparadas manualmente com os achados dessa tese para quantificação foi utilizado o e-software para comparação de intensidade e área das áreas metilada e deuterada para tecido e para soro método mal de Tó e as comparações através da identificação das massas monizotópicas das composições cuja relação sinal ruído nas aquisições imensas e imensas foi maior que o mínimo além disso esse software fez a mensuração das intensidades diárias das formas metiladas e deuteradas com relação a análise quantitativa das amostras do soro após a comparação de cada paciente com o controle do soro e cada indivíduo sadio com o controle do soro foi feita uma razão iônica apenas dos N-glicanos em relação ao N-glicano de número 54 que será mostrado mais adiante como forma de diminuir a interferência da concentração proteica do soro esses dados foram analisados em gráficos de caixa de graus box plots comparativamente a indivíduos com câncer e com o controle sadio e os dados não paramétricos de comparação do grupo se analisaram através do teste de menor índice com significância estatística menor de P menor que 0,01 o perfil total de N-glicanos foi comparado como método de separação dos grupos de casos e controles sadios através dessa técnica desse método de agrupamento hierárquico por semelhança onde os casos de controles foram distribuídos espacialmente em um endograma bidimensional em que a variação em que a semelhança entre as varianças entre eles era demonstrada através da distância ultimidiana quanto mais próximos mais semelhança era o perfil de liposilação de cada caso do controle analisado com relação a análise quantificativa das amostras de tecido apenas as composições identificadas na forma metilada e adulterada e com intensidade de sinal acima de 5% foram quantificadas nas aquisições por mouse e nas aquisições de LC-MS aquelas que tinham sinal ruído após a fragmentação MS-MS acima de 1 os dados foram representados também como caixa do DOX-PLOT na comparação de tecido tumoral das composições do tecido tumoral e do tecido normal e a significância estatística deles foi comparada através do toche-parebo de hipóxido além disso apenas as composições que tiveram variações entre o tecido tumoral e o tecido normal consistente através desse teto binomial de probabilidade abaixo do 0,005 foram consideradas também para quantificação então 30 participantes fizeram parte desse estudo 15 casos e 15 controles sadios do grupo de casos dois indivíduos com diagnóstico de câncer foram excluídos um porque apresentava mutação geninativa patogênica do gene MLH1 e um por recusa de realizar o teste genético do grupo de controle quatro foram excluídos por atensões com baixo sinal todos os tumores tinham a expressão normal das enzimas de reparo do DNA através do teste monstroquímico aqui a tabela descrevendo os 13 indivíduos com diagnóstico de câncer separados por idade sexo local estadiamento dosagem de ser tipo histológico e perfil mutacional aqui a tabela característica dos indivíduos sadios participantes do grupo de controle por sexo e idade com relação a análise quantitativa do soro pelo método mal de mess todos os sinais de identificado eram adultos de sódio monocarregados esses sinais de erro foram de acordo com a relação da massa mz da relação mz deles foi atribuída uma notação do médico em ordem crescente de valor de massa da forma metilada e vai ser essa notação que eu vou utilizar daqui por diante na análise do soro 33 sinais de erro foram identificados em pelo menos uma amostra aqui então a gente tem um espectro de aquisição do soro de um indivíduo com câncer aqui o meu sinalado número 54 com massa 99792 aqui o valor do soro do indivíduo com diagnóstico de câncer comparativamente a variação dos controles e aqui o indivíduo controle sadio mesmo e o sinalado e a variação de intensidade com relação ao conjunto dos controles do soro dos controles sadios com relação à análise quantitativa ainda dos 33 sinais de 29 foram identificados em plenadas amostras sendo que 23 foram identificados nas formas metilada e deuterada e 6 apenas na forma metilada cujo equivalente deuterada foi utilizado dessas três composições através do método de New West Neighbor que significa a composição mais próxima em massa em estrutura e intensidade aqui na tabela comparativa então dos N-glicanos normalizados em relação ao N-glicano número 54 as variações entre eles em paciente com diagnóstico de câncer foloretal e aqui a comparação dos N-glicanos as quantificações normalizadas em relação aos 54 de um indivíduo sadio com submetido a tratamento estatístico dessas 29 composições apenas uma imicante de número 51 essa forma biantenária que mostrou a significância estatística sendo aumentada nos foros de indivíduos com diagnóstico de câncer com relação à análise de testigo pelo mesmo método da espectrometria de massa todos os sinais de foro identificados como adultos de sódio monocarregado que é uma propriedade do método esperada em que 23 sinais de foro detectados dos quais 17 nas formas metilada e deuterada e 12 tinham intensidade de sinal acima de 5% e que foram considerados para quantificação aqui um espectro de malde mostrando todas as composições identificadas no tecido tumoral e no tecido normal de um paciente com câncer e aqui a relação quantitativa da forma metilada desse íon sinalado e do seu equivalente de alterado do tumor e do tecido normal aqui são as 12 composições que foram utilizadas para quantificação pelo método do malde e aqui o valor delas da área da forma metilada e da forma de alterada portanto a relação entre a quantificação do tumor e do tecido normal das duas composições em um paciente com diagnóstico de câncer de pós-transver estadiamento 2 quando submetido a tratamento estatístico duas composições se mostraram aumentadas no tecido tumoral em relação ao tecido normal pelo método malde pelas composições de números 6 e 10 rica em manobra com relação ao método LC-MS do soro quando analisamos as amostras do soro 90 sinais de íon foram identificados sendo 10 sinais como adulto de sódio nono carregado 44 com duas cargas 28 com 3 cargas e 8 com 4 cargas sendo que desse 90 sinais de íon na análise nas definições MS-MS 53 apresentaram intensidade de sinal ruído acima de íon que foram utilizados para quantificação aqui então o cromatograma distração dessa composição aqui a sua relação de massa monosotópica teórica 407 1859 e aqui a deconvolução mostrando o tratasse do mesmo I 407 1869 a massa experimental e a sua distribuição monosotópica do I com dupla cargas no soro de um paciente com câncer essa forma metilada aqui no soro de um conjunto de controles da forma de alterado mesmo e o sinalado aqui o cromatograma de extração dele praticamente no mesmo tempo com massa teórica explorada de 14665531 e massa experimental de 1466552 sua distribuição monosotópica com duas cargas aqui o espectro MSMS uma outra composição de massa teórica 14501 da Alta e aqui esse composto utilizado para quantificação esse espectro de sinal bom é que vale do precursor 1456 a comparação então foi feita entre as formas metilada e adulterada para esse composto especial para todos os demais e essa tabela mostra os valores dos N-glicanos pelo método LCMS dos 53 alterados normalizados em relação ao 54 a variação entre os N-glicanos no paciente com câncer de colo e a variação dos N-glicanos quantificados em relação ao 54 de um indivíduo sadio 67 anos do sexo feminino esses dados foram submetidos a tratamento estatístico e quando comparados os 53 sinais de 1 26 deles manifestaram diferença apresentaram diferença estatisticamente significante sendo que 23 estavam diminuídos no soro de pacientes com câncer e 3 estavam aumentados no soro dos indivíduos com diagnóstico de câncer aqui uma distribuição da comparação de box plots entre indivíduos sadios e pacientes com diagnóstico de câncer para todos os 26 glicanos identificados como alterados aqui o glicano de número 17 rico e manol aumentado o glicano de número 60 ambiental com dois ácidos ciálicos de uma forma retrantenária aumentado no soro de pacientes com câncer de colo e esse edandograma nós obtivemos após a comparação da variância dos valores de todas as composições que foram quantificadas no soro dos pacientes com câncer nos indivíduos com câncer e os indivíduos sadios mostrando uma clara distribuição de uma aglomeração na verdade de semelhança entre o perfil de hemoglobuloselação dos soros pacientes com câncer e de indivíduos sadios entretanto um paciente com câncer tinha um perfil semelhante perdão um paciente sadio um indivíduo sadio um perfil semelhante a pacientes com câncer e dois pacientes com diagnóstico de câncer um perfil semelhante a de indivíduos sadios com a nossa análise qualitativa pelo mesmo método mas em amostra de tecido foram identificados 35 sinais de I método MS dos quais 24 foram utilizados para quantificação porque tinham nas aquisições de MS e MS um sinal ruim de maior que 1 em mais de 7 pacientes em virtude da grande heterogeneidade de confusões que foram identificados no tecido desses 24 um sinal de iornaduto do sódio monocarregado 19 sinais de iornaduto para carga 3 com 3 cargas e 1 com a quadra para carga aqui então a gente tem uma corrente iônica da amostra de um paciente do tecido de todos os amiglicanos extraídos do tecido normal do tecido tumoral de um paciente com câncer de colo aqui o cromatograma extraído de número 54 com massa teórica 1407-1859 aqui está bem pequeno mas a massa experimental que nós obtivamos na deconvolução na distribuição do ânus o próprio tabela 1407-48-6849 essa tabela mostra então as relações do tecido diário dos 24 umiglicanos quantificados presentes no tecido tumoral no tecido normal dos pacientes com câncer de intestino e essa tabela mostra dos 24 11 sinais de iônica tiveram intensidade de MS-MS maior do que 1.000 em pelo menos 7 pacientes e quantos submetidos a tratamento estatístico mostraram que uma composição estava consistentemente diminuída ou seja de 8 pacientes que tinham sinal de iônica e foi avaliado nos 8 a concentração estava diminuída a intensidade estava diminuída com o tecido estatístico extremamente baixo quanto que por exemplo nesse outro umiglicano aqui dos 11 pacientes que tinham sinal de iônica adequado para análise quantitativa todos os 11 tinham alteração de aumento consistente aqui nós podemos observar as composições que foram alteradas a produção de boxplots das quantificações como eu falei o íon inicial 17 um riquemonose diminuída no tecido tumoral em relação ao tecido normal e as outras composições riquemonose de antenárias aumentadas aumentadas no tecido tumoral em relação ao tecido normal dos indivíduos que o demnóstico quando feita a correlação entre as composições que foram identificadas e quantificadas no soro e no tecido apenas 8 sinais de um apareceu em comum tanto o soro quanto o tecido e em nenhuma delas aconteceu uma correlação ou foi expressa uma correlação de aumento e diminuição ou seja nas composições que estavam diminuídas no soro todo estava aumentada no tecido e a única diminuída do tecido estava aumentada no soro bem a SEPERS procurou estudar a hemicocilação de proteínas como marcador de doença para o câncer de colo é isso nós evaluamos a hemicocilação de todas as hemicocilas do soro comparando com indivíduos sadios além disso também as hemicocilas presentes no tecido tumoral no tecido normal de indivíduos com câncer de colo mediante a comparação sobre o tecido por dois métodos de espectro metido de massa com características diferentes nós podemos observar que o perfil de hemicocilação é relativamente homogêneo mesmo comparado com indivíduos com câncer de colo e com polisadios mas que os métodos de espectro metido de massa foram capazes principalmente o método LC-MS de identificar a diminuição de composições que são a tendência geral e o aumento significante de algumas composições específicas com o poder de discriminação esse perfil de hemicocilação de separar indivíduos com câncer de indivíduo normal ao contrário o perfil de hemicocilação como esperado também do tecido é extremamente heterogêneo ainda assim através dos métodos que nós utilizamos podemos identificar um padrão de aumento de composições em geral que não apresentava correlação do perfil de hemicocilação do tecido com a do soro o que levanta a questão sugere a questão da origem dessas composições no soro esse estudo então versou apenas casos de pacientes com câncer de colo indivíduos com diagnóstico de câncer de colo não foram incluídos indivíduos com câncer de reto foram estudados com exemplo indivíduos com estadios 2 e 3 não incluídos indivíduos de doença metastática com diagnóstico de doença metastática uma vez que nós imaginamos que a intensa resposta inflamatória para a doença metastática poderia interferir na dosagem na identificação dessas composições no soro ao mesmo tempo o indivíduo de estadio 1 por ter mesões muito iniciais 3 e 2 restritos à parede intestinal poderia também não identificar a resposta inflamatória sistêmica o que dificultaria a separação e a identificação dessas composições na verdade é um estudo na literatura que mostra que um perfil de limposilação do soro em pacientes com câncer de colo está muito relacionado a proteína de fase aguda e atualmente ausente em indivíduos com diagnóstico de estadio 1 além disso nós procuramos levar em consideração a variabilidade das composições de limplicanos no soro a gente sabe que ela extensa para algumas composições e por essa razão nós decidimos estudar a hemipocilação total cuja variabilidade em torno de 13 a 15% por métodos que utilizaram a mesma técnica que nós utilizamos além disso nós levamos em consideração essa variação utilizando um padrão como controle interno do intervalo de referência do conjunto dos soros dos indivíduos sadios mais importante ainda todas as aquisições para cada indivíduo no diagnóstico de câncer e cada indivíduo sadio foi feito em comparação com esse controle interno conjuntamente o que diminuiu muito praticamente reduzir a viés relacionado a eficiência de ionização de laser e temperatura e separação cromatográfica então dessa forma nós podemos comparar a variação da hemipocilação no câncer em relação a variação dos próprios indivíduos normais mais importante ainda essa comparação não foi feita de modo direto ela foi feita apenas entre os hemipocilados de cada indivíduo em relação a um dado hemipocilado que foi o número 54 mostrando então permitindo uma comparação mais fiel da alteração da hemipocilação especificamente no soro desses indivíduos no método MALDI das 29 composições apenas uma mostrou significância estatística aumentada no soro e ao contrário nós conseguimos identificar três vezes mais composições alteradas das quais praticamente metade um pouco mais da metade pelo método MS-MES de sinal relevante dessas quantificadas 26 se mostraram alteradas algumas diminuídas e outras aumentadas esse padrão misto de alteração da hemipocilação de formas diminuídas de formas aumentadas tem sido descrito já na literatura tanto para câncer gás quanto para câncer de colo mas quando quantificadas por métodos de espectro de massa apenas apenas dois estudos e que não abordaram o tecido mas apenas o soro tem mostrado um padrão semelhante aos identificados nessa tese com diminuição de formas binantenárias e galactos de lado nesse estudo aqui com aumento de fucosilação em antenas esse estudo na verdade fez análise em pacientes com câncer de colo e de reto alguns até em pós-operatório muitos deles submetidos para se tratar de câncer de reto daquilo e raioterapia antes da análise esse estudo que utilizou o método Maldi-MS identificou 28 composições discriminantes com diminuição de formas binantenárias e aumento de formas binantenárias especificamente esse epita porque conhecido como Lewis-Type das 23 composições diminuídas que nós identificamos quando nós procuramos algum traço incomum de gliposilação do mesmo tipo de imoglicano a única significância o único traço incomum dessas composições era a galactosilação ou seja das 23 composições diminuídas excluídas as 3 composições ricas em manose das 20 17 delas tinham ao menos um resíduo de galactose muitas composições a maioria delas biantenárias esses imoglicanos biantenários ricos em manose é perdão com ao menos uma galactose são frequentemente encontradas nessas 4 glicoproteínas mais comuns do soro mais especificamente nas imunoglobulinas G o imunoglobulina G ela tem um síntese de glicosilação que é extremamente influenciada a função do anticorpo pelo tipo de imoglicano que está adorido a ela a composição que nós identificamos com maior diminuição é uma forma biantenária monogalactose nós não tivemos capacidade de resolver se é uma forma bisectada ou uma forma triantenária mas essa forma de imunida tem sido associada ao aumento de proteína C reativa um sinal de atividade inflamatória no organismo e tem sido encontrada predominantemente em imunoglobulinas além disso a diminuição da galactose dos imunicanos que decoram essas imunoglobulinas tem efeito pré-inflamatório o que pode identificar o mecanismo biológico que nós estamos observando no soro de pacientes com câncer de colo essas formas aumentadas três formas foram identificadas com aumentado no soro uma forma rica em manose com sete resíduos de manose curiosamente as formas com oito nove dez e a sequência de síntese é a retirada de dez para nove de nove para oito até sete essas outras composições foram identificadas e diminuídas no soro é muito difícil a gente dizer para qual glicoproteína elas estavam associadas uma vez que a gente avalia a liglicosilação total mas suscita a hipótese de alteração de manose base uma vez que essas composições estavam diminuídas em detrimento de um aumento da forma com sete resíduos de manose uma outra composição é a forma bientenária com fucosilação central com uma fucose na porção central do aniblicano e dois ácidos ciálicos a composição de número 60 presente nas imunoglobulinas no soro e que exerce um efeito contrário nas imunoglobulinas nas imunoglobulinas G na verdade a presença da fucose de cada resíduo de ácido ciálico teria um efeito regulador de diminuir a atividade inflamatória da potencial inflamatória das imunoglobulinas o que demonstra então a complexidade da análise que nós estamos fazendo nós estamos resumindo no soro dos pacientes com câncer por fim essa composição com quatro antenas uma tetra antenária com três resíduos de ácido célico de número 82 tem sido frequentemente identificado na literatura como marcador associado ao aumento de glicosilação das proteínas ditas de fase aguda na resposta inflamatória em especial ao qual a única proteína ácida dessa forma nós imaginamos nós supomos que a endogliposilação que observamos no estudo do câncer no soro de pacientes com câncer de colo está muito relacionado às imunoglobulinas proteínas de resposta inflamatória crônica na verdade e esse perfil por ser um perfil comum a esse indivíduo foi submetido à avaliação para todas as composições e conseguiu mostrar uma clara distribuição entre pacientes e controle só disso apesar de que em dois casos dois indivíduos com câncer tiveram um perfil parecido ou sugestivo do perfil normal com relação à análise de tecido ao contrário do soro nós podemos observar que a distribuição de um líquido é extremamente heterogênea com relação à composição e à quantificação deles por isso que nós fomos conservadores em analisar apenas composições identificadas nas duas formas metiladas alteradas e com intensidade suficiente para que a gente tenha uma comparação correta uma comparação adequada e apenas duas composições pelo método MAUDE foram identificadas ou aumentadas no tecido tumoral duas formas ricas em manólogos e uma com cinco resíduos e uma com seis resíduos no método LC-MS 11 composições foram identificadas ou alteradas no tecido do paciente com câncer de colo dessas 11 com intensidade de sinal MS-MS que foram submetidas à quantificação e uma delas a mais aumentada na verdade é o mecão de número 35 com oito resíduos de manose essas formas ricas em manose têm sido consistentemente descritas e inclusive são relatadas como o padrão fenotípico mais comum de mudança de nível de profilação no tecido tumoral de câncer coro-retal além disso nós conseguimos identificar como traço como cinco imposições binotenárias monogalactosiladas algumas com foco-osilação central novamente essas formas são as mais comuns de ser encontradas nas imunoglobulinas o que pode refletir o processo que nós estamos visualizando o processo de unico-osilação mediado por anticorpos e de inflamação do meio ambiente tumoral além disso nós identificamos quatro composições tetra-antrenárias as formas tetra-antrenárias à medida que ainda se tira o liposamina esse quadradinho azul aqui é adicionado ele é adicionado competitivamente pela ação de duas liposim transferadas A3 e A5 A3 adiciona esse resíduo central na manose criando uma forma chamada de bisectado e A5 nessa posição beta-16 criando produciando as formas tetra-antrenárias e eles atualmente estão relacionados a fenótipos mais agressivos porque essa forma de enogliposilação de proteínas com formas tetra-antrenárias facilita a proliferação e o perfil de motilidade celular esse nosso estudo foi o primeiro estudo que o espectrometria apesar de inscrição de expressão gênica e de alterações por comacografia dessas composições esse é o primeiro estudo que identificou essas quatro composições aumentadas no tecido tumoral em relação ao tecido normal com relação a comparação das formas alteradas de soro e tecido apenas oito composições em comum e nenhuma delas apresentou a correlação entre soro e tecido o que então nos traz a dúvida se realmente se realmente a microosilação do soro representa o microambiente tumoral um estudo muito interessante que fez a análise do antígeno CA19-9 que é o antígeno eu li usar que é um glicano positivo de monossacarídeos aumentado no soro de pacientes com câncer de colo e praticamente nenhum epítopo nem extração dessas formas no tecido tumoral precisamos algumas explicações para isso em primeiro lugar a quantidade de eneglicantes no soro que foram compartilhados no tecido com soro pode ter sido muito pequeno literalmente em correlação com a quantidade de glicoproteinas que nós analisamos no soro foram diminuídos foram perdidos além disso nós analisamos dois fragmentos do tumor é conhecido a heterogeneidade intratumoral por consequência dois fragmentos podem com certeza não representar toda a heterogeneidade e não não ter essa correlação entre o tecido e o soro além disso o estudo avaliou pacientes com tumores do colo direito do colo esquerdo está de dois e três e com perfil mutacional diferente essa heterogeneidade intratumoral também pode ter colaborado para essa não identificação ou às vezes para o cancelamento de composições que estariam aumentadas em outros estadiamentos não estão identificadas no soro curiosamente um estudo recente que analisou a negliposilação com relação a tumores do colo direito do colo esquerdo e com relação ao estadiamento não identificou diferença para estadiamento dois e três e colo direito do colo esquerdo como eu falei entretanto quando foram testificados apenas os pacientes com tumores do colo direito aqueles com estadiamento dois apresentavam aumento de sialização em relação ao estadiamento três no nosso estudo foi possível testificar os pacientes em função do número de casos nós já chegamos a fazer isso mas o número era pequeno para alguma conclusão estatística significante e para finalizar com relação aos métodos que nós utilizamos o método LCMS praticamente identificou o triplo de composições independente da amostra das quais praticamente metade tinham significância estatística de comparação muito maior no soro do que no tecido em comparação com o método MALDE-MS isso foi esperado frente à complexidade das amostras que nós analisamos o soro na verdade com uma série de composições o método do MALDE na verdade é um método que carece de acuraça mas é um método rápido que facilita a análise dos espectros e se evita a gente como um controle de qualidade das aquisições a análise mais detalhada foi feita através do método que é anato de cromatografia de espectrometria de massa por maior poder de separação de resolução uma menor supressão de sinal e no caso específico dessa tese foram utilizados organizadores de alta resolução aqui no caso o triple-toff que permitiu uma análise quantitativa e em alguns casos até resolução estrutural em massas em análise de massa monosotópica aqui como exemplo isso aqui é uma aquisição que nós fizemos de um controle de um indivíduo sadio e essa é a aquisição do MALDE que se esperaria encontrar de acordo com o protocolo que nós utilizamos a semelhança entre o que nós obtivemos e o que seria esperado de acordo com o protocolo indicando a qualidade e a robustez dos dados que nós obtivemos mais importante que isso quando nós comparamos apenas os estudos que versaram sob hênico e recosilação no choro pelos métodos que utilizaram métodos espectrometria de massas a quantidade de composições que foram extraídas de rendimento da nossa estuda é extremamente bastante semelhante de igual forma para tecido apenas nos estudos que utilizaram tecido ou mesmo a área celular de câncer coloretal com método espectrometria de massa o nosso range de rendimento de composições também é extremamente semelhante dessa forma então eu vou concluindo que nas condições em que esse estudo foi conduzido e baseado nos seus resultados pode-se concluir que o perfil de negritoagulação do soio de passantes com adenocarcinoma de câncer e poloesporádico difere do perfil de negritoagulação de indivíduos sadios com potencial utilidade para o marcador apesar de heterogêneo o perfil de negritoagulação do tecido e do moral apresentou um padrão particular com transições em relação ao tecido normal entretanto sem correlação com o perfil de negritoagulação séria de negritoagulação de negritoagulação Marcelo 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 tem uma microfonia aí é por causa do meu celular será Marcelo está me ouvindo? estou ouvindo perfeitamente pessoal está bom você gastou quanto tempo na sua apresentação? 40 50 minutos 48 está bom então essa foi a primeira parte da apresentação do trabalho agora na segunda parte nós vamos passar para a arguição por parte dos membros examinadores o primeiro examinador os primeiros são sempre os membros externos nós vamos começar com o professor Norberto o professor Norberto é é da área básica professor Norberto eu vou fazer uma apresentação mais detalhada dele ele é farmacêutico mestre em ciências farmacêuticas farmacêuticas doutor em química pela USP ele é membro titular da academia brasileira de ciências ele também é coordenador do núcleo de pesquisa em produtos naturais e sintéticos e da central de espectrometria de massas de micromoléculas orgânicas o professor tem ampla experiência sobre a TID já publicou mais de 430 artigos científicos e recebeu 10 prêmios é um pesquisador 1A do CNPQ então nós estamos muito engrandecidos aqui com a presença do professor Norberto pela contribuição que nos traz aqui na avaliação desse trabalho então eu passo a palavra ao professor Norberto o senhor é 30 minutos por cada examinador se permitirem na forma de diálogo uma hora para os dois se chegaram a esse acordo obrigado professor Norberto bom professor João Batista primeiro muito obrigado pelo convite nós vamos tranquilamente fazer na forma de diálogo acredito eu não é Marcelo mais tranquilo e mais leve bom eu queria agradecer muito eu sou como disse já o professor da área básica a área que eu mais milito é química em fase gasosa então é eu mais aprendi do que vou contribuir né porque foi a primeira vez na minha vida que eu uso um documento sobre câncer coloretal né e eu também não costumo trabalhar com proteínas é muito raro inclusive toda vez que chega algum algum desafio com proteína eu falo procuro Carlos Bloch em Brasília eu normalmente esse é o meu caminho né então vocês estão muito bem assessorados então eu vou fazer alguns comentários vou fazer algumas colocações é mas sinta-se à vontade para aceitá-las ou não né e eu insisto que eu estou agradecido de ter podido aprender tanto estava comentando isso com a minha esposa hoje cedo para mim foi gratificante que foi quase um curso né para quem era totalmente leigo no assunto então eu eu normalmente eu começo com com alguns comentários gerais eu gostei da sua apresentação bastante tanto a que você fez agora quanto a apresentação do documento tá principalmente que como eu sou leigo no assunto o seu documento não foi difícil para que eu entendesse o que você estava fazendo então às vezes a leitura para o leigo da área pode ser muito complexa o que não é para os colegas né mas eu realmente me senti muito confortável lendo seu material outra coisa que me chamou bastante atenção foi a qualidade espectral você foi muito cuidadoso com o seu material principalmente dos apêndices porque quando você trabalha com uma grande quantidade de espectro é muito comum você ter problema de leitura como você teve na sua apresentação mas ali foi pelo problema pequeno né os seus sinais tinham boa relação de intensidade fácil de acompanhar com boa resolução então eu gostei bastante também fiquei bastante impressionado com a tua com a tua revisão bibliográfica ela foi muito abrangente você chegou a citar quase 250 referências né você transitou por diferentes décadas você colocou então como eu não conseguia ter uma noção real da literatura da sua área específica apenas da minha da minha estava ok mas a minha era menor vamos dizer assim eu me ative a tentar acompanhar as décadas que você estava citando e o tipo de periódico então eu percebi que foi muito robusto muito sólido e se reflete se minha memória não está falhando você começa a sua discussão em torno da sua página 90 e você vai com texto até próximo de 150 então você 130 ou seja você tem uma vasta discussão e que te agradeço permitiu que um leitor como eu pudesse entender então eu gostei bastante disso essa parte um comentário simplesinho que eu vou te fazer direto em todo o seu texto M sobre Z é sempre em itálico tá a não ser que tenha alguma norma aí no programa que eu não conheço mas isso é uma uma resolução internacional de nomenclatura tá então eu eu vou começar aqui lógico que eu não vou começar como eu sempre começo normalmente a introdução é muito no início na minha área e essa não era então eu só consegui ter alguma pergunta na sua introdução ali por volta da página 30 deixa eu ver que eu anotei aqui que eu anotei aqui e vou seguir a primeira é uma curiosidade você até comenta isso mas e você não tem obrigação mas normalmente é quando você está falando aí dos seus sinais para poder falar em quantitativo é muito importante é você normalmente quando está fazendo uma análise dessa falar nas afinidades tanto da coordenação quanto da protonação e uma das técnicas que você usa aí que é o malde até os vendedores de malde gostam de dizer que malde é uma técnica boa porque ela só enxerga a molécula protonada e o seu tipo de amostra é exatamente o contrário o que é uma vantagem você sabe porque disso você tem uma predominância de coordenação o senhor diz de formas adultos adultos de sódio exatamente o senhor vai ter quase na verdade toda a literatura acho que a nossa literatura são formas monocarregadas protonadas a experiência que nós temos em laboratório principalmente para os americanos é que os americanos têm uma afinidade maior para o cátio metálico para o sódio é exatamente isso o material que vocês têm os negócios ficam muito bons com ele e quando as pessoas tentam forçar o equipamento para ver o que é esperado para os outros você tem uma diminuição na qualidade espectral mas aí você estava junto pelo que eu entendi você fez os experimentos junto com o Carlos Bloch o Carlos Bloch tirou isso aí de letra mas é porque o açúcar ele acomoda naquela forma dele o sódio a família principalmente o raio atômico do sódio de forma brilhante e isso está refletido na qualidade sua de espectro também gostei e mais ainda quando eu fui olhar a sua formação vi que você era médico que você transitou tranquilamente no assunto de massas usando algumas das terminologias que o pessoal se confunde eu canso de chegar numa tese da área de saúde geral que o pessoal não sabe nem o nome dos íons chama-se de íon molecular e você não cometeu nenhuma vez essa gafa então eu te parabenizo porque é normal eu encontrar o erro e no seu caso eu não encontrei nenhuma vez obrigado inclusive hoje de manhã eu fiz um elogio ao senhor não, ontem acho que nós falamos no telefone eu fiz um elogio ao senhor orientador eu falei olha, extremamente cuidadoso nessa parte pelo menos nas outras eu não posso falar porque eu não entendo quando você coloca ali na página seguinte na 34 você coloca que no quarto parágrafo eu acho mas não sei o que eu te falo você coloca que os N-glicanos são identificados em cada aquisição pelo espectrômetro de massas o espectrômetro de massas não identifica os glicanos tá por que que eu estou te falando isso porque existe os espectrômetros do tipo em fase gasosa que te entrega a identificação no caso do que você trabalhou quem fez a identificação pra você ou foi você manual ou um segundo programa de acesso tá então ali precisa dar uma corrigidinha porque esse tipo de equipamento não faz existem os equipamentos que te entregam isso pronto mas não é o caso então você utilizou da ferramenta para fazer identificação você não tem essa função na máquina que você escolheu na 34 exatamente tá mas é coisa simples é só porque normalmente a gente procura alguma coisa na introdução para poder aquecer o motor vamos dizer assim depois eu gostei muito do seu objetivo aqui um comentário que você foi direto ao ponto eu acho muito importante muitas vezes as pessoas se preocupam em itemizar demais os objetivos secundários e isso às vezes complica porque a pessoa fica tentando principalmente quando não é na área então porque eu normalmente leio o objetivo e leio a conclusão antes de ler tudo depois do abstract e você foi muito feliz nessa escolha e também te parabenizo com isso na 45 porque eu não vou conseguir falar eu até tentei olhei as imagens que tinha ali por volta da página 40 do tumor para ver se eu conseguia colaborar com alguma coisa mas eu realmente não tenho competência para fazê-lo então eu consegui foi aprender um pouquinho de como era na 45 eu faço uma sugestão para você já começa pelo título no 2, 3, 3 você falou que você fez extração purificação e derivatização eu acho que a purificação você não fez ou eu estou enganado porque a purificação é quando você chega com um só isolado não você chegou com um pulo não foi? não com um pulo isso com a purificação então eu sugiro essa é uma terminologia que está ficando cada vez mais solidificada que você fez extração e concentração tá na realidade você obteve uma fração enriquecida porque aí quando eu vi purificação eu falei então ele deve ter buscado um para tentar fazer aquilo que eu te falei da afinidade no começo ele deve ter tentado isolar o mundo deles para fazer um experimento de afinidade para entender melhor a quantificação mas aí eu não encontrei então aí eu sugiro você fazer essa correção 46, 47 não essa parte aqui não precisa poder mutular né da relação dos matérios eu acho que depois lá no final quando você está abordando o resultado em si você deixa ele mais claro lá 49 aqui também uma sugestão boba você começa falando das aquisições na 49 e você só apresenta o equipamento depois eu não sei na minha área de química normalmente a primeira coisa que eu tenho que informar antes das condições de trabalho é a condição da máquina que eu usei mas isso é sua forma você fica à vontade pode deixar sim não tem nenhum problema tá eu tinha anotado aqui depois eu troquei de lugar Marcelo eu costumo ser meio rápido eu falo muito rápido eu sou muito ansioso eu vou correndo se qualquer coisa você não, professor não, problema não é 53 a árvore está correta 55 ah eu também gostei de uma coisa eu tenho certeza que isso aqui tem certeza não pode ter sido mão sua mas tem bastante cara de Carlos Bloch isso aqui por que você escolheu na página 55 o erro do valor teórico pelo que eu entendi você permitiu até 5 ppm né isso até 5 por que você fez isso sendo que até 10 normalmente é aceito é para que nós fôssemos mais conservadores esse é um erro bastante o equipamento que nós temos equipamento de alta resolução para permitir a gente abusar um pouquinho do erro isso é bastante preciso chegou a massa monosotópica de erro abaixo disso é e isso é fundamental tá por que? porque você fez um trabalho seu depois a gente vai falar disso mas se eu entendi bem a maior parte do período você se guiou pelo pelo MS não pelo MS você fez MS você fez MS mas você mas você e olhando algumas combinações matemáticas possíveis sua se você abre a janela para 10 você começa a ter dupla resposta para alguns dos seus isômeros nas suas massas isotópicas e eu gostei bastante disso isso aqui é um cuidado extremamente importante para que você não tenha dublidade na tua resposta talvez isso tenha fechado um pouquinho a tua visão foi exatamente o nosso perdão foi exatamente o nosso foi exatamente o nosso reduziu quase a metade aqueles que nós pudemos o objetivo não foi resolução estrutural de composição mas como segurança para intensidade de sinal de quantificação a gente preferiu até reduzir praticamente a metade apenas aquelas composições que a gente tem tipo MS das 90 MS perfeito perfeito realmente primor de trabalho nessa parte estou pulando de duas em duas mas a gente está pedindo deixa eu te fazer uma pergunta de curioso você até apresentou a questão da bola quadrado vamos usar ela porque é mais fácil na figura que você apresenta pela primeira vez uma biancenária se você tivesse uma oi? uma 57 isso 57 mas estou é se você tivesse uma inversão por exemplo você na hora que ramifica você tem bola bola quadrado bola e aí vai se você tivesse bola 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 quadrado como é que você ia pegar essa diferença veja bem eu troquei a posição das duas do 2 para as duas do 3 não pega não pega tanto é que se você observar no amexo B no amexo B a gente tem composições pode ir vai isso a gente tem composições que você não consegue diferenciar por exemplo uma forma absectada uma forma triantana uma forma enfim que no lugar da manose é uma galactose então a gente mas não foi o objetivo da pese a gente ter esse nível de resolução isonórica até que a gente considera na quantificação os isônias perfeito perfeito por isso que eu falei que era uma curiosidade né então você não assume com com fechando as hipóteses né por isso que você foi na verdade algumas MS a gente conseguiu resolver por exemplo a posição de uma focosa se ela é na antena ou se ela é central a gente conseguiu resolver em algumas compulsões essas entraram na quantificação e a forma de américa dela está bem detalhadinha mas a maioria não é porque é difícil mesmo aí é eu perguntei porque essa é a parte que eu trabalho entendeu essa é a reação em fase gasosa de curso forma é minha área então eu fico curioso para ver se você mas está ótimo perfeito deixa eu ver na 66 eu acho que você já me respondeu eu vou confirmar aqui na 66 o que eu ia te perguntar você já me falou do MSMS agora eu vou te fazer um pedido se puder nas suas figuras você vai mostrando espectro você comenta lá mas e é correto vamos dizer assim na apresentação do espectro é que quando você coloca por exemplo na figura 21 isso vai repetir várias vezes você coloca lá espectro de intensidade o correto é você colocar espectro de mal de MS ou de Eletron Spray ou de entendeu porque você precisa definir qual é a máquina para o observador porque o registro ele é feito ainda mais se por um acaso fosse um LCMS Brooker e um mal de Brooker o registro é idêntico tá então o leitor ele nunca vai conseguir entender o que ele está vendo e como você bem demonstrou aonde você vê mais múltipla carga isso e no outro mono né então aí o cara o cara já fica é guiado para aquele íon quando você dá essa informação então se eu já sei que esse é um espectro de malde eu já sei que provavelmente na família que você trabalha o mil e pouco é um monocar se é um Eletron Spray eu já falo não isso aqui deve ser aquele de dois mil e pouco de massa porque eu estou vendo mil então a a escrita do da fonte ionizadora é importante pelo menos ela é importante tá não precisa colocar o TOF mas pelo menos a fonte seria legal isso vai se repetir em várias é é é preciosismo talvez né um pouco mais da nossa parte né 70 minutos que você está na mesma e você me respondeu talvez eu fiz um tique aqui durante o seu ah sim 71 já foi e eu gostei muito na sua conclusão quando você mostrou a sua árvore de distribuição quando você fez o cromatograma com todas as possibilidades de combinação de açúcar logo no final da sua conclusão aquela figura do cromatograma com as estruturinhas eu acho que ela ficou muito visual na hora que você for fazer um artigo disso talvez possa ser o seu gráfico abstrato ficou bem de rendimento de composições né exatamente na sua árvore de composições não na 71 a gente já viu S3 depois do tetrâmio você já tirou a minha dúvida ou seja eu ia te fazer uma pergunta sobre a forma predominante que você já fez isso agora na sua apresentação de distingue a árvore com quatro ramificações então tá ok era outra pergunta que eu tinha 83 deixa eu ver o que tá na 83 é antes disso desculpa na 81 depois na sua apresentação ficou mais claro mas no branco e preto fica ruim pra você perceber o paciente deslocado com câncer entre os pacientes não doentes e o paciente doente já que não tem cor aí eu sugiro talvez a bola sem preenchimento pra um time bola e aí você pode trabalhar com branco e preto na figura 26 da página 83 tá ok diferença entre os sadios e os pacientes acometidos com câncer na 83 ainda só mais um detalhezinho na 82 o asterisco do seu controle na figura põe ele maiorzinho tá ele tá bem no centro é uma coisa legal porque ele se conseguiu achar um controle ele se baseou por um mediano de espectro ficou bem bom chama a atenção dele na 83 não na 83 você já respondeu na sua apresentação não precisamos perder mais tempo com isso senão você não acaba hoje na 87 na tabela deixa eu ver o que é na 87 da tabela é agora eu entendi isso tá na tabela você fala das substâncias que foram identificadas por MS MS normalmente mas eu não sei se nos açúcares também é o que nós fazemos com substância pequena quando a tabela é de MS nós apresentamos dessa maneira que se apresentou quando ela é de MS ela tem outras colunas onde você coloca os fragmentos preponderantes de cada um do precursor é você botou todos os precursores aqui não está correto isso que você fez é isso mesmo você tem razão não tem nenhuma referência aos 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 filhos isso aos filhos então assim mas eu entendi depois que você explicou como você tem abordado mas na hora eu fiquei um pouco perdido na hora que eu olhei aí eu vou pra trás volto então se por um acaso você for fazer uma outra versão né aí é só colocar ela vai ficar mais bonita se não aqui na legenda você coloca só representação do íon tal do íon pai ou ou da substância sodeada que também é um termo bonito ou do adulto com sódio e terá informações das substâncias que tiveram seus fragmentos definidos no apêndice e joga lá atrás e aí a pessoa tá na 91 nós estamos quase chegando na sua discussão e aí na sua discussão eu não preciso fazer mais nada contigo na 91 não aqui não tem era no 90 não ok bom aí a gente chega na 91 quando você começa a sua discussão que é bastante densa no artigo eu imagino que você vai pra uma discussão como você apresentou mas nos pontos principais mas por outro lado eu queria te dar os parabéns porque sem essa sua discussão eu não ia conseguir entender porque como eu não sou da área essa discussão permitiu entender muito bem o que vocês queriam quando eu olhei a segunda vez a sua tese ficou muito mais fácil pra mim porque é o que eu te falei foi a primeira vez na minha vida que eu li alguma coisa sobre o câncer de colo então aí eu gostei muito e aí eu fiquei com uma coisa na cabeça e vou te perguntar por favor não entenda isso como uma brincadeira porque é sério mesmo mas na hora que você escreveu essa discussão o que você sentiu que era o ponto mais forte da sua você mostrou na sua apresentação e qual é o ponto que você acha eu poderia ter abordado um pouco mais no experimental pra dar uma puxada na discussão ou você não sentiu isso bom na verdade professor eu enfim eu acho que nós chegamos a um grau de detalhamento bastante razoável bastante bom pra separação dos pacientes com relação ao objetivo da pesquisa a medida que você vai adentrando e vai entendendo esse componente da enegrocosilação a mudança se interando da literatura que tem a respeito de tumor dá pra fazer muita coisa mais muita coisa mais entendeu até chegamos a conversar a partir de mal de humilde nas peças de tumor uma análise estrutural mais detalhada de composição aumentar o hígado sem dúvida a gente tem um poder de discriminação maior e aí poder utilizar testes estatísticos até mais robustos para que a gente possa realmente identificar traduzções nós fizemos análise de todas as composições todas as como a gente normalizou para o 54 1090 que nós utilizamos para comparação nós vamos 89 essa não foi que essa era o 1 então nós utilizamos e ainda assim obtivemos uma aglomeração uma separação adequada bastante visível entre os casos e os controles se nós restringimos isso até 3 4 composições e com um poder maior de separação no N maior eu acho que nós vamos ter muito mais informação é bem por aí e eu gostei de ouvir que você falou do mal de imã eu acho que tem um caminho aí bastante interessante fora do Brasil já se fala em corte do câncer usando o Dese para você tentar por massas achar limite estão fazendo nos Estados Unidos eu não entendo não sei quando dá certo quando não dá certo mas eu imagino que no futuro isso vai ser uma prática você reconhecer os sinalizadores e os marcadores mas o que falta na minha opinião é antes de começar a querer aplicar na clínica falta mais estudo como o seu então era eu achei que você também ia puxar um pouco esse assunto você mostrou que ainda tem muito para ser caracterizado o seu trabalho é aquele tipo de trabalho que você fala assim é um trabalho denso pesado mas quando eu fechei uma porta abriu meia a doze foi exatamente essa sensação que eu tive quando eu acabei de ler a sua discussão com toda a dificuldade que eu tenho no assunto mas essa é a mensagem para mim que ficou então eu acho que o ponto mais forte por incrível que você possa achar que vai ser o que eu vou te falar agora foi a possibilidade das pessoas entenderem que tem mais meia dúzia de porta aberta agora quanto a publicação desse material e quanto ao interesse disso para a sociedade para a área médica eu não tenho nenhuma nenhuma questão ontem eu já tinha comentado com o João que você já estava para mim você já era doutor antes de começar na hora que eu li o material e vou te falar outra coisa de novo eu quero te fazer outra elogio público você o colega doutor daqui a pouco não sendo da área química foi uma das pessoas com o maior cuidado com a terminologia em massas que eu já analisei em uma banca então eu quero te dar os parabéns porque você pode nem perceber o quanto você levou isso a sério mas isso é uma coisa que me incomoda muito quando eu participo de bancas que não é da área e você tirando aquele MZ itálico lá que aquilo ali achei graça que eu falei eu tinha que achar alguma coisa e aí você depois corrige mas realmente foi um primor eu te agradeço agradeço o orientador porque para mim foi uma aula e peço desculpa que eu não consigo ir mais do que isso por incapacidade mas eu li com bastante carinho e li mais de uma vez coisa que é rara hoje em dia por causa do tempo obrigado vocês pelo convite eu devolvo a palavra ao João professor Norberto muito obrigado eu vou passar agora a palavra para o nosso outro outro convidado externo professor Carlos Augusto Real Martínez mas eu vou fazer uma apresentação também aqui do professor a apresentação do professor também é uma apresentação são currículos muito extensos o professor era ele graduado de medicina pela Universidade São Francisco Bragança Paulista ex-residente lá do professor Goff o servidor público do estado de São Paulo tem dois doutorados mestre e dois doutorados ele tem dois doutorados também é livre docente pela pela faculdade de medicina de São Paulo da Universidade de São Paulo já havia mencionado que ele é professor associado e pertence ao grupo de coloprotologia da Unicamp ele acho que ainda é o responsável pelo ambulatório de câncer de reto ele faz parte de várias sociedades já participou de bancas conosco de hoje é banca de aluno meu de mestrado é um professor é um pesquisador também do CNPQ pesquisador doido do CNPQ e eu assim falar do currículo inteiro do professor é uma tarefa imensa mas eu o Dr. Traviseiro me cobrou dizer o professor Carlos Augusto é um amigo de longa data um coloprotologista muito atuante na nossa sociedade de coloprotologia então é muito conhecido como nossos coloprotologistas estão aqui hoje todos do serviço o serviço está assistindo essa reunião é uma honra para nós contarmos também com a sua professora com a sua presença professor e o senhor é um pesquisador que também trabalha muito com pesquisa básica obrigado professor então se eu tenho a palavra é se preferir fazer na forma de diálogo fique à vontade então passo a palavra ao senhor bom vocês estão me ouvindo né então inicialmente eu gostaria de agradecer ao programa de pós-graduação em ciências médicas né da faculdade de medicina da universidade de brasília o meu particular amigo o professor João Batista prazer em conhecer o professor Norberto Paulo amigo de grandes grandes batalhas na sociedade e o Marcelo que eu já conhecia de vista da sociedade brasileira mas hoje a gente está tendo a oportunidade de conhecer melhor é uma honra para mim em nome da universidade de São Francisco em nome da universidade estadual de Campinas poder ter a honra de participar da tua banca examinadora da tua defesa de teses doutorais bom Marcelo o João Batista quando me ligou há um mês e meio atrás ele falou olha eu vou te mandar uma tese mas eu vou te mandar uma tese com bastante antecedência que é uma tese árdua né é uma tese que você vai ter que dedicar boa parte do seu tempo para você ler essa tese com toda a tensão que ela merece porque ela traz um aspecto transcriptômico aí novo né eu te confesso que um mês foi pouco sabe hoje eu hoje eu tenho absoluta convicção que eu precisaria talvez de uns seis meses para ganhar erudição o suficiente para poder ter vamos dizer assim a o referendo de eu estar aqui te examinando sabe porque realmente quando eu vi o professor Norberto que é da área de química de ser senhora muito aqui né eu também fiquei mais assustado ainda porque você imagina o que eu e o Paulo como coloproctologista não afeitos né a essa parte dura né da química o que que a gente se viu pela frente enquanto recebeu o teu trabalho né e isso só valoriza o que você fez porque como já foi falado aqui eu quero referendar você foi se meter numa área que não é a sua certo de formação e dominou essa área tanto fica claro isso no texto que você nos contemplou como na na aula que você nos deu né a gente percebe facilmente que você tem você fez uma nova formação na tua área você agregou a tua na tua carreira de médico de coloproctologista uma outra área extremamente árdua e que você falar a gente vê que isso tem uma simplicidade muito grande o que prova que você se dedicou bastante a isso então aqui de cara vão os meus primeiros elogios a você tá bom bom a nossa função aqui é ficar vamos dizer mais ou menos tio desse trabalho né então eu sempre gosto de fazer as nossas a minha aguição assim dividindo no que você fez na primeira parte que foi a apresentação do seu trabalho infelizmente eu ainda sou mais velho nossa né Paulo a gente que é mais velho a gente sente muita falta de contato da presença física né então avaliar uma prova de didática através de uma telinha de computador é uma coisa que eu acho que a gente pode até ter uma injustiça com o candidato né mas assim mesmo com é claro você dividiu seu tempo mostrando pra nós que não somos conhecedores do assunto uma introdução pra nos nos colocar a par do que você tava fazendo um objetivo muito resumido e justo tá certo uma metodologia extensa e detalhada um capítulo de resultado como a gente gosta né com tabelas bem objetivos sem comentários resultados e uma discussão como o professor Norberto falou que é um ponto alto do teu trabalho onde mostra toda a tua erudição né e isso você fez na sua aula então eu acho que você como um docente um futuro docente você tá preparado pra preparar vamos dizer aulas porque quem preparou uma aula de um assunto tão árduo como esse e conseguiu passar uma mensagem pra nós tá preparado pra falar naquilo que ele é da sua área da atuação então eu queria te parabenizar pela primeira parte desse concurso que você foi muito bem né em relação ao seu texto que é onde eu vou te dar algumas sugestões eu não tenho nenhuma sugestão pra dar pro seu título tá certo eu acho o título do seu trabalho extremamente claro tá certo eu pensei até em fazer uma coisa mais sucinta mas eu acho que tira um pouco da compreensão do que você fez né eu pensei em não deixar tecido tumoral tecido normal e soro eu só pensei em colocar no adenocarcinoma esporádico né avaliação por espectro metedimassa mas eu acho que como você fez fica mais fácil de compreender tá eu queria fazer um comentário uma coisa que eu sempre gosto de falar pros meus alunos de doutorado é uma frase de Shakespeare Shakespeare dizia que a gratisão é o tesouro dos humildes né e eu acho que você aqui nesses teus agradecimentos você você mostra a gratidão por tantas pessoas que provavelmente pegaram na sua mão e te introduziram nessa metodologia desafiadora então eu queria fazer aqui pontualmente um elogio não só a você mas essas pessoas que muitas delas devem estar nos assistindo né e que viram agradecimentos a elas aqui no seu trabalho e que hoje estão felizes porque aquilo que lhe ensinaram aquilo que lhe passaram de bancada né hoje está aqui traduzido nessa tese muito primorosa tá então eu queria eu queria te parabenizar por você reconhecer esse 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 aspecto e também nessa tua epígrafe é eu acho que essa frase que você termina que quando a nossa ilha de conhecimento cresce as praias da nossa ignorância que dermar com a fronteira do conhecido com o desconhecido também cresce eu hoje estou nessa situação tá certo eu aqui me coloco nessa situação realmente você empurrou fronteiras minhas por um nível muito mais distante quando você me apresenta esse teu trabalho então aqui vai novamente parabéns pra você tá bom eu queria te dar uma sugestão eu mexo bastante com a parte genética acho que você sabe disso né então é um conselho pra você no texto final lembrar o seguinte quando nós falamos de genes humanos esses genes são em letra maiúsculas e em itálicas tá quando nós falamos de genes de animais eles são em letras minúsculas tá certo e itálicas quando nós falamos de proteínas elas são em letra maiúsculas se são humanas e não itálicas né são letras normais e se são de animais em letras minúsculas mas também não itálicas tá e eu vi que você na página 24 quando você fala daquela corte de genes que você analisou você coloca lá MLH1 MSH2 PMS2 MSH6 EPICAM mais abaixo você coloca o RAS você você coloca todos eles dando a ideia pro leitor que você tá falando de proteínas mas na realidade você tá falando de genes aqui né então eu acho que você merece seria que estar em itálico seria que estar em itálico tá em itálico teria que estar em itálico teria que estar em itálico isso né porque pra que é um leitor o leitor quando olha isso será que ele tá falando de proteína ou de genes e principalmente quando se apresenta uma figura de uma imunohistoquímica que eu vou botar nela a imunohistoquímica é proteína né então eu acho que você deve corrigir essa 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 parte aí que é na página 24 bom pelo que eu entendi você me corrige por favor se eu tô se eu tô errado tá é onde eu quero chegar agora pra fazer uma análise como proctologista tá não vou me meter na esfera química do teu trabalho eu vi que você no teu objetivo fulcro da tua tese no teu objetivo central da tua tese você coloca assim que eu pretendo avaliar o perfil qualitativo e quantitativo de N glicanos presente nas glicoproteínas do soro em diferenciar pacientes com adenocarcinoma esporádico de colo microsatélites estáveis de indivíduos sadios e aí essa frase no final deste objetivo como potencial marcador da doença tá legal tá legal então preste atenção qual é o marcador ideal pra nós de uma doença neopásica é aquele marcador que eu consigo identificar o mais precocemente possível tá certo então vamos supor num mundo num mundo mágico que eu colheço um sangue de alguém tá certo e aí eu dosasse lá uma determinada substância que ela não está presente no normal mas que ela está presente no doente com câncer independente do estadio tá esse é o marcador ideal tá bom então quando fica genérico como marcador da doença a ideia que eu tenho é que você vai avaliar se o n-glicano se os n-glicanos eles podem ser considerados marcadores para o câncer coloretal em comparação com os níveis sérios tá legal e aí eu percebi que durante os seus critérios de inclusão e de exclusão você tira os doentes de estadio 1 tá certo e você tira os doentes de estadio 4 ou seja você só considerou os doentes com câncer coloretal estadios 2 e 3 e você justifica isso olha as reações inflamatórias nos doentes de estadio 1 elas são imperceptíveis as alterações inflamatórias alterações no estadio 4 elas tem o viés de serem metastáticas então você estudou no teu trabalho estadio 2 ou 3 e aí vem a minha primeira pergunta será que a gente não teria que falar no teu trabalho pacientes em estadios 2 e 3 será que esse extrapolar para o 1 será que esse marcador o eniclicano ele é ótimo para eu pegar um caso precoce de câncer e falar olha tá aqui ó tá começando a subir eniclicano isso aqui pode ter câncer mais do que isso eu vi que você estudou o câncer que é o que nos interessa será então que isso é menos intenso ainda nos adenomas porque os adenomas são o estadio inicial da transformação marinha então já imaginou se você me desse um eniclicano entre todos esses que você estudou que me desse o diagnóstico de adenoma aí eu acho que ele seria o marcador potencial da doença não sei se você me entendeu a argumentação entendi entendi é na verdade a gente tentou maximizar a possibilidade de diferenciar os casos sem interferência do processo inflamatório e aí no caso muita prognóstico para o estadio 4 para a doença metastática apesar de que eu concordo com o senhor professor que realmente a inclusão de pacientes estadio 1 e até pacientes com adenoma poderia ter acrescentado para o diagnóstico precoce essa ideia da tese seria inicialmente identificar se os univicanos terem o potencial porque por exemplo se nós identificássemos que mesmo pacientes com estadio 2 e estadio 3 não tem diferença ou diferença nenhuma com pacientes com indivíduos sadios talvez não tivesse utilidade como marcador mas nós identificamos o que eles têm então agora nós vamos estender o estudo talvez como prognóstico ou talvez até comparando pacientes estadio 2 e estadio 3 como marcador para evolução de doença adicionar pacientes de estadio 1 para diagnóstico precoce até de adenomas essa é a razão então Marcelo quando eu estava lendo esse teu trabalho eu parei e fiquei fosforilando comigo mesmo tá certo talvez ele não tenha feito isso por algumas razões primeira é a razão que você mesmo justificou processo inflamatório no estadio 1 e no estadio 4 são diferentes são um muito intenso outro menos intenso não adenou mas seria menos ainda então talvez eu não conseguisse o que olha não tira o mérito do estudo que você mostrou que tem diferença entre o normal e o tumor quero que fique bem claro isso teu estudo a segunda ideia que me veio será que eu pensei assim será que o custo dessa metodologia é tão grande que isso iria aumentar muito o custo desse estudo então eu tive que limitar esse estudo nos pacientes aonde o marcador seria mais possível de ser identificado essa foi uma segunda conjectura que eu fiz e aí eu te pergunto custa muito caro fazer isso num doente? Bom uma vez estabelecido o método que na verdade esse método é um método de identificação não é não é de identificação nós estamos identificando estruturas que podem servir como potencial marcador uma vez identificada a estrutura outros métodos certamente mais baratos para a gente como identificação direta no ELISA por exemplo como a gente faz para a CELA pode ser utilizado vai baratear necessariamente o método específico de espectro de massa para que a gente aumente a resolução a capacidade de identificação dessas estruturas no suelo e no tecido dos pacientes mas uma vez identificados não não há necessidade de com método quantitativo utilizar o espectro de massa para isso mas identificar como método de descoberta das composições que pode servir para o marcador quer dizer você separaria os N-glicanos você separaria os N-glicanos que são os mais diferentes entre o câncer tanto sérico quanto tumoral num paciente e aí por uma outra metodologia você iria estudar especificamente aquele N-glicano não sei qual mas sim outra coisa porque assim porque eu achei que talvez o N-TU menor pudesse estar sugerindo que e pelo conjunto de dados que você tem aqui eu imagino como esse trabalho foi árduo de fazer aí eu falei bom vou chegar lá na banca examinadora dele vou propor falar para ele você devia ter estudado mil doentes e colocado está de um e quatro você fala professor custa dez mil reais cada exame desse ou eu levo uma semana para fazer cada doente eu estou inviabilizando o teu estudo então eu não queria fazer esse papel tinha um cara que era um grande cirurgião o Paulo os mais velhos lembram dele os mais novos lembram da pinça que ele fez que é o Moynihan o Moynihan ele era um lorde em inglês e o Moynihan dizia que na vida o melhor critério de você pensurar o progresso da ciência é você pegar substituir uma coisa para dar um diagnóstico intrincado uma ferramenta muito intrincada por uma metodologia muito simples de análise ele dizia que isso é que é o progresso é você conseguir ter rapidez de fazer isso então eu fiquei perguntando para mim puxa o estudo é interessante ele conseguiu separar eniglicanos mas por que que ele não estudou todo o espectro de pacientes todos os estadios será que foi só por isso pelo problema inflamatório que você justifica que você bem argumenta ou será que estava envolvido aí também custo estava envolvido eu não sei demora muito para você estudar um doente em tempo quanto tempo demora para estudar um doente a metodologia que nós utilizamos leva uma semana para extração para enriquecer as amostras derivatização leva uma semana mas já para aqueles que tem métodos enfim robotizados já estabelecidos e até derivação com 96 mais de 100 amostras ao mesmo tempo porque eu entendo o teu trabalho assim você nos mostrou pela primeira vez que existem substâncias que diferem entre o câncer e o tecido esse é o coração do teu estudo você mostrou isso muito bem tá certo você deu nome a eles você não teve a pretensão de propor alguma coisa singela rápida baixo custo para identificar essa substância que você você está analisando aí você simplesmente nos mostrou que tem N-glicanos que são diferentes no câncer normal então eu acho isso muito importante entendeu então tudo isso eu falei porque eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado na hora que a gente vai ler o teu objetivo aquela última frase percebeu aquela aquela última frase de o potencial marcador da doença que doença né a doença precoce a doença no estadio intermediário a doença no doente avançado isso é uma coisa para você refletir depois bater um papo com o João tá certo e ver né bom vamos mais adiante tá certo eu queria entrar aqui numa área que você mostrou quando você coletou essas amostras particularmente não as de plasma e de aditecido cérico né quando você colocou as amostras eu vi que você teve o cuidado quero te elogiar para isso de colocar na periferia do tumor né você saiu do centro do tumor você poderia necrose né então eu vi isso né você randomizou o estudo dessas quatro pedaços ou não ou você estudou os quatro pedaços não nós na verdade utilizamos apenas o fragmento proximal o fragmento está em outro momento em caso de necessidade nós temos todo o fragmento proximal certo é porque eu gostei muito na discussão quando você comenta de heterogeneicidade de tumor né e aí eu fico preocupado em que o que seria melhor o que seria você ter feito os quatro cantos do tumor guardou fragmentos do tumor para fazer uma amostra porque você mesmo diz que o tumor é heterogêneo né ele pode ter aspectos diferentes em um fragmento e de outro né eu acho que você tendo a amostra tem mais deve ter mais pós-graduandos aí atrás do João hoje querendo estudar a mesma coisa com outro enfoque então você tendo essas amostras quem sabe você mesmo possa repetir esses resultados no outro canto porque isso pode dar outro trabalho olha nos fragmentos nos fragmentos proximais você está me escutando ou não? eu não agora não que nós perdemos a conexão do professor martinense oi voltei? voltou desculpem aqui porque deu um corte de energia aqui em casa aqui foi momentâneo vocês estão me escutando Marcelo você está me escutando né? estou vendo então era simplesmente para falar para você esse aspecto em relação ao aí ao o fragmento do tumor que você coletou né? então eu acho que tem aí trabalho ainda que você pode voltar outra coisa que eu queria te perguntar ver se você me dá uma explicada é o seguinte eu vi que você coloca uma figura de munistoquímica no trabalho né? você viu essa figura de munistoquímica que você coloca? deixa eu ver qual que é a página isso eu queria te perguntar uma coisa essa munistoquímica que você fez você usou esses anticorpos normais que eles identificam a proteína normal né? ou seja o que está errado é a proteína o que está ausente seria a proteína mutada é isso? isso tá quer dizer então a proteína positivo quer dizer a presença de todas as proteínas na verdade os heterodíneos né? certo quer dizer quando cora você está curando a proteína normal né? você está curando identificando o que estava normal né? dá uma olhada porque eu acho que o texto acima dela ele 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 está mostrando que está negativo a proteína na figura abaixo né? o que eu estou entendendo é que você tem aqui todas as proteínas positivas então todas aqui na figura são normais é isso? sim PMLH1 MSH2 MSH6 e PMS2 a expressão proteica delas foi identificada com o método imunistoquímico imunistoquímico né? então tá bom não é que eu não sabia que anticorpo você tinha usado então eu queria entender então tá tudo certinho sem nenhuma colocação bom eu não vou como eu falei entrar nessa parte de espectrometria eu queria te fazer uma pergunta você já me falou que essa técnica dura uma semana para que eu processe né? eu queria te perguntar uma coisa vocês tiveram a ideia de perceber se no indivíduo estadio 2 o perfil de N-glicanos era diferente dos doentes no estadio 3? na verdade professor acho que quase parece um pouquinho mais as aquisições por exemplo método mal de instantâneo é muito rápido o processamento até que você tenha os N-glicanos para serem identificados e adquiridos é que é demorado é que é demorado isso exatamente nós fizemos a comparação para tecido estadiamento 2 e 3 perfil mutacional de raf e rás e lateralidade colo direito e colo esquerdo perfeito para tecido e nenhum deles mostrou diferença em nenhuma composição de N-glicosilação no N-glicanos são 13 casos então são 6 com 7 é um N pequeno eu não tive eu não tive o cuidado até te peço perdão de ler aqueles outros trabalhos que você cita de autores que utilizaram mil doentes eles não fizeram também essa estratificação em estadiu 2 e 3 eventualmente se alguém estudou 4 se havia diferença para soro o trabalho que tem mais pacientes mas é um método diferente o método de cromatografia não tem esse grau de resolução que a expectometria tem ainda assim ele demonstra um perfil de glicosilação sugestivo de glicosilação de proteínas de reação inflamatória diferente para o estadio 2 3 e 4 mas no estadio 1 não comparado para o normal isso eu acho importantíssimo sabe porque de repente isso abre a porta para um outro estudo para saber se esse perfil ele é preditor está certo de gravidade de estadiamento de piora de estadiamento entendeu da evolução da doença de repente você não consegue porque você não tem alteração no estadio 1 você não consegue dar o diagnóstico precoce com o método mesmo usando outras tecnologias que não essa para identificar esse eniglicano que você falou mas em compensação você pode dar uma grande contribuição e dizer olha esse paciente aqui ele tem tendência a progredir para um estadio pior hoje mesmo eu vi um paciente aqui em Bragança sim o camarada tinha um câncer de reto ele fez na tomografia de admissão ele tinha um nódulo hepático na tomografia de estadiamento ele tinha um nódulo pequeno hepático eu conversei com o oncologista e resolvemos fazer TNT nele TNT de indução por causa da metástase hepática ele fez TNT fez a radioterapia está voltando comigo hoje para trazer os exames de reestadiamento com 14 semanas o que aconteceu o tumor no reto sumiu mas ele explodiu doença metastática hepática entendeu ele tem hoje doença não mais ressecável hepática na vigência de TNT que é um esquema de quimioterapia pesada será será que o eniglicano desse paciente é diferente daquele doente que tem resposta clínica completa isso é uma sugestão para o João porque já que você já dominara a metodologia agora a gente tem que trazer isso para para as respostas que eu e o Paulo e o João não queremos é o estadiamento precoce é quem é o pior quem não é quem responde mais ou quem não responde a adjuvância então você vê que você abriu uma perspectiva para os seus colegas estudarem isso fantástica eu queria te fazer uma curiosidade na página 97 você faz uma deixa eu ver primeiro segundo terceiro quarto é o quarto e o quinto parágrafo começa com o nome de um colega que é uma salada de letras está certo achou aí não esse colega estudou mil indivíduos está certo e ele encontrou uma pequena variabilidade que ele pode atribuir ao sexo ou à idade mas aí embaixo ele coloca assim em estudo de segmento dessa população os autores atribuíram efeito ainda menor do ambiente cerca de 5% quando relacionado à idade dieta perfil lipídico tabagismo aí ele você coloca até grifei sugerindo eteriedade hereditariedade perdão o efeito de doenças que seriam responsáveis por essas variações séricas e aí eu fiquei pensando adenocarcinoma não é tudo igual concorda? eu tenho adenocarcinomas que são mucoprodutores e eu acho que esses tumores produtores em algum momento da tua tese você fala que eles tem mais N-glicosação do que os tumores não adenocarcinomas ou você cita algum autor que fala isso de tumores mocinosos? de tumores mocinosos porque tem se não me fala é alice do ciálico que tem na glicoproteína que dá N-glicolização de alguns doentes então a minha pergunta sendo objetivo é que se você tivesse dividido também os mucoprodutores dos tumores usuais ou estratificar bem diferenciado moderadamente você teria alterações o que você acha disso? Você leu alguma coisa a respeito? especificamente com a classificação histológica para mocinosos não professor na verdade na nossa casística a gente tem um paciente com tumor mocinosos mas o microsatélite estava a gente leva em consideração a plena estabilidade do microsatélite mas não o padrão histológico por exemplo um mocinosos bem diferenciado bem diferenciado nós não consideramos e você também não achou diferença comparando o cólum proximal e o cólum distal né? isso nem na composição nem na composição né? É porque seria uma outra coisa interessante né? A gente para os distais né? Para os distais que não tem tanta instabilidade talvez aí tivesse um poder maior descritivo discricional né? Os eniglicanos aí né? Bom assim isso são colocações que eu estou fazendo do ponto de vista de proctologista né? Você viu que eu não entrei na seara que o professor Norberto entrou aí da parte da parte da parte aí vamos dizer de metodologia né? Mas eu acho assim eu acho que na realidade esse trabalho é muito bom é fantástico o trabalho né? Porque ele abre a perspectiva para vocês estudarem outras coisas já que você já tem a metodologia formada né? Você já aprendeu a lidar com isso você pode pegar outros colegas e estudar em todos esses aspectos diferentes né? Então por exemplo os doentes que responderiam ou não a quimioterapia se tem perfil diferente doentes com estadios diferentes doentes com adenomas se tem diferentes se estudar fragmentos diferentes do tumor pela heterogeneicidade se tem diferença entendeu? Eu acho sabe? Eu vou dar uma opinião muito pessoal eu mexi um pouquinho com lipidômica aqui em Bragança né? Eu tenho uns dois ou três trabalhos sobre lipidômica eu não mexi nunca com transcriptômica e colaborei num trabalho com proteômica né? Mas eu acho sabe? Disturção reflexões minhas que quando a gente tiver uma uma inteligência artificial uma base de dados e que eu consiga nessa base de dados colocar todas essas coisas metabolômica transcriptômica proteômica genômica radiômica e todas as ômicas que você quer é que a gente vai conseguir traçar todas essas respostas que eu estou te cobrando aqui indevidamente até né? Porque o objetivo do teu trabalho era só simplesmente saber se tinha uma diferença e você mostrou que tem então o teu trabalho tem um mérito grande né? mas a gente que é cirurgião que é proctologista a gente sempre quer aquela resposta né Paulo? A gente quer sempre saber é esse que eu vou ter que dar uma maior quimioterapia ou não? Que marcador ele vai me deferir para ter isso? Então é isso Marcelo eu gostei muito do seu trabalho tá certo? Ele é excelente essas colocações que eu fiz são reflexões muito mais do que críticas são reflexões para que você possa pensar aí com o professor João e de repente alguém aí um dia mais tarde faço questão de estar presente pode me convidar que eu venho que eu sempre aprendo com as teses aí do João viu? Eu acho que vou ficar por aqui eu não tenho mais nada a colocar Obrigado professor por parte desse então agora eu vou fazer uma pergunta aqui essa apresentação tá sendo gravada não né? tem que ser gravada ou não tá? tá sendo gravada tem que seguir a gravação para o decanato então doutor Marcelo você está querendo um tempinho para uns três minutinhos doutor Paulo se não a gente continua pode continuar então podemos continuar professor Paulo também podemos se quiserem levar ali também de cinco minutos eu sei olha eu vou fazer uma apresentação também do professor Paulo de novo agora como já disse nos outros o professor Paulo Gonçalo de Oliveira eu apresentei como professor associado da faculdade de medicina o professor Paulo ele foi na realidade quem fundou esse programa de pós-graduação programa de pós-graduação em ciências médicas foi quando a faculdade de medicina separou-se da faculdade de ciências da saúde o professor Paulo da primeira direção eleita da faculdade ele era o vice-diretor e ele foi quem realmente iniciou a criação desse programa de pós-graduação em ciências médicas não tem muita experiência em pós-graduação o professor Paulo coordenou esse programa por muito tempo o professor Paulo foi diretor da faculdade de medicina o professor Paulo foi um colega muito atuante no serviço de colopropologia e é até hoje eu vou mencionar o professor ele está aposentado aposentou precocemente mas ainda continua trabalhando conosco o professor Paulo é um ex-presidente da nossa sociedade na sociedade brasileira de colopropo é meu colega de pós-graduação Ribeirão Preta e professor Ribeirão Preta nós fizemos pós-graduação no mesmo período tivemos o mesmo orientador tanto mestrado quanto doutorado e eu trabalho com o professor Paulo desde 1985 nós trabalhamos juntos então eu agradeço mais essa colaboração do professor Paulo e professor Paulo do mesmo modo o senhor tem aí os seus 30 minutos de parambuição ou se preferir em acordo com o candidato pode fazer na forma de diálogo acho que pode ser na forma de diálogo não é Marcelo sem problema agradeço as palavras do professor João Batista agradeço quanto tempo ele me atura eu não vou nem dizer que se eu acho que ele me atura muito mais do que eu a ele com certeza eu gostaria de agradecer realmente o convite a indicação do nosso nome ao programa de pós-graduação e o convite para participar de uma banca com dois professores renomados como aqueles que aqui estão e por ser também como orientador do programa me juntar ao professor João Batista agradecer a participação do professor Norberto e do professor Martinez nesta banca acho que é uma honra muito grande para um programa contar com membros como os senhores hoje que estão abrilhando realmente essas discussões trazendo a experiência e tudo que os senhores demonstraram já aqui nós poderíamos parar por aqui já está decidido acho que é suficiente essas duas observações mas o programa tem um regimento um estatuto regimento que obriga que tem um membro interno um membro do programa e aí por isso acho que eu tenho que participar eu tenho um grande amigo ex-professor que já faleceu precocemente esse precocemente foi o Paulo César de Jesus que na época eu fui diretor ele foi vice-diretor depois ele foi diretor falecido precocemente ele dizia o seguinte que quando você chega no final você é como se fosse uma mangueira quando você chega no final não sobra quase nenhuma manguinha para você sobra só lá em cima lá nas grimpas como se diz para você cantar então você tem que ficar procurando o que você vai falar então porque as duas observações anteriores já abrangendo o aspecto tanto da parte básica que é muito forte nesse trabalho quanto da parte de coprotologia eu tenho o privilégio de ser o doutor Marcelo desde a sua graduação posteriormente ele foi residente no mesmo hospital que a gente trabalha em cirurgia geral e posteriormente o residente de coloprotologia ele é um daqueles que eu reputo com um pendor para a vida acadêmica que infelizmente ele não pôde abraçar completamente até agora mas eu espero que em algum momento isso aconteça eu acho que a coloprotologia e a educação médica brasileira só tenha perdido por não tê-lo ainda completamente engajado claro que ele tem engajamento em muitos aspectos eu espero que esse doutorado seja agora realmente mais um passo que ele dê nessa direção então Marcelo que acho que o senhor regula essas qualidades isso está muito bem demonstrado nesse trabalho que o senhor apresentou aqui para nós nessa tarde eu fico pensando o professor Roberto disse que ficou aprendeu muito o professor Martínez que aprendeu muito vocês imaginem o quanto eu aprendi com isso ele me fez voltar para estudar muitas coisas relacionadas com isso que o MED viu algumas revistas alguns trabalhos que pudessem estar mais mais acessíveis para que eu pudesse entender muita coisa relacionada ao método mas eu acho o seu próprio trabalho ele me ajudou muito porque ele vai dando os caminhos eu acho que sobre esse ponto acho que me ajudou bastante é claro que a gente a gente tem que justificar a presença aqui nesse momento e eu acho que vou fazer algumas considerações que acho que eu preciso fazer muito mais discussões sobre alguns pontos porque tomou o caminho A o caminho B é claro que em ciência nunca existe um caminho só é claro que a gente pode eventualmente corrigir caminhos é claro que às vezes alguma sugestão alguma coisa muitas não são eventualmente não são pertinentes mas são as revisões de pessoas que estão um pouco fora e estão vendo aquele trabalho aquele estudo sendo apresentado então acho que é nessa linha que eu tenho certeza que será considerado tanto pelo senhor quanto pelo senhor orientador a quem eu já desde o início eu parabenizo como também a toda a equipe da Embrapa que lhe deu um suporte enorme eu tenho certeza que se não fosse no HUB ou outros hospitais poderiam lhe ajudar com o material as peças outras coisas mas o suporte que a Embrapa e eu também na pessoa do professor Carlos Bloch eu parabenizo e eu acho que com certeza isso engrandece muito a nossa instituição essas parcerias entre instituições públicas de alto nível são fundamentais para o desenvolvimento da ciência eu acho que isso transparece para nós claramente com esse seu trabalho e o nível desse seu trabalho eu também vou tentar separar a sua apresentação a apresentação oral vou chamar assim não presencial que a gente com certeza perde muito gostaria muito de ver o seu desenvolvimento mas que eu já conheço porque participei de outros momentos de suas apresentações mas que os outros não puderam talvez ter presenciado a qualidade das suas apresentações você se aterve ao tempo acho que não eu fiquei não fiquei preocupado vou dizer assim porque você eu te conheço mas a discussão ela é muito extensa e eventualmente você poderia ter desandado mas não desandou em momento nenhum eu achava que você não ia desandar mesmo não mas era um terreno fértil para desandar porque era muita coisa para se discutir se você resolvesse discutir cada coisa ia ficar muito cansativo enfadou acho que você tem essa consciência então eu acho que você só confirmou eu só ficaria surpreso se não tivesse confirmado esse seu discernimento no que deveria ou não ser apresentado resumiu muito bem dentro do tempo que lhe foi proposto e nós temos também o aspecto do seu trabalho escrito e a própria discussão com a banca eu tenho o privilégio de poder avaliar a sua aguição as suas respostas o nível das suas respostas aos nossos dois arco-edores anteriores e eu acho que elas apresentaram um nível excelente um nível muito bom realmente compatível com alguém que pleiteia nesse momento ainda o título de doutor na área de medicina na área de ciências médicas e o outro aspecto é o próprio trabalho escrito que muito se discute se deveria acontecer ou não se deveria ter ou não alguns programas não sei o que se diz mais modernos dizem que talvez não precisasse desse trabalho da escrita dessa maneira você apresenta um trabalho consistente árduo de leitura árdua não é leitura fácil mas ele é consistente com o nível do trabalho que foi realizado mas eu ainda acho que o trabalho escrito é fundamental porque ele é através dele de que você prepara a própria a publicação que eu sei que já gerou uma delas e que outras virão e onde você demonstra claramente a sua edição sobre o tema e a sua preparação para o nível de doutorado bom mas eu tenho que fazer algumas observações que são muito poucas é extremamente agradável de se ler apesar de árduo difícil não é fácil de se ler mas é é um cuidado muito grande com sabe não ter erros de português ou de digitação ou qualquer coisa com um esforço enorme eu consegui achar um que eu nem me lembro já até fiz questão de esquecer porque eu acho que deve ter sido ele está dentro do mínimo então você coisa que não se vê hoje em dia não é comum se ver dessa maneira então isso demonstra o seu esmero na sua e o cuidado na preparação do seu do seu do seu trabalho escrito é eu gostaria de perguntar algumas coisas com você e discutir você coloca o seu título eu também me chamo já no título chamou a atenção realmente porque você fala em pacientes com adeno carcinoma de colo esporádico tive a mesma linha que disse o professor Martinez porque você tratou de carcinoma esporádico em pacientes estadio 2 e 3 e se a gente fala os outros dois talvez não coubesse aqui no título mas talvez lá nos objetivos quando você fala que aí já é mais específico talvez pudesse ter esse esse aspecto quando você diz aqui como diferenciar pacientes com adeno carcinoma esporádico de colo nos estadios 2 e 3 porque depois você vai justificar fica bom mas isso é só um pensamento geral e a outra coisa que eu fico pensando é o seguinte que o tempo todo você vê o seu objetivo é avaliar as glicoproteínas no soro o secundário é que seria no colo no tecido por que você não prestigiou da mesma maneira isso você não prestigiou da mesma maneira no seu título no seu objetivo você fala primeiro do soro depois fala dos outros na sua conclusão você fala também do soro depois você fala do tecido igual mas no título você colocou que era o estudo no tecido tumoral no tecido normal e no soro de pacientes com adeno carcinoma eu fiquei pensando será que eu parecia um estudo comparativo da N glicosilação no soro no tecido normal no tecido tumoral e no tecido normal de pacientes com adeno carcinoma mas isso é só porque eu digo o seguinte porque o seu o seu grande objetivo é o primeiro que está isso aí você estudar o perfil qualitativo e quantitativo dos N-glicanos na glicoproteína do soro depois é que vem o outro então só no título então só como porque isso me chamou atenção e na conclusão também você vai falar primeiro sobre isso mas isso aí são pequenos detalhes que não mudam nada não é isso que vai fazer grande diferença você tem a parte pré-textual você inicia realmente a sua introdução na página já 22 realmente você vai até 130 hoje teses acertações com mais de 100 que eu tenho visto sem contar aprentes, anexos tudo que isso realmente chega num número muito maior não são comuns eu gosto porque ele faz sentido você não encheu ele mesmo é isso ele faz sentido com o que você diz porque até por você não ser da área eu acho que isso foi fundamental você pesquisou dessa maneira e apresentou para nós esse resumo de uma maneira tão elegante como foi apresentado aqui eu acho que você faz uma ótima discussão e justificativa da procura por esses biomarcadores que os que nós temos atualmente eles são de qualidade baixa o CEA isso é o mais utilizado principalmente para acompanhamento para seguimento mas rastreamento a gente realmente não tem especialmente porque no câncer colorental o nosso objetivo é a lesão pré-maligna não é isso? a gente quer fazer o diagnóstico precoce mas é muito mais a lesão pré-maligna porque é um tipo de câncer que permite esse tipo de estratégia de prevenção que é a estratégia na doença pré-maligna eu acho que na introdução você justifica muito bem eu gostei eu gostei eu vou dizer assim eu gostei de quase tudo só a última a primeira palavra do último parágrafo da introdução que está na página 35 é que você chama o seguinte hipotetizamos que o emprego da espectrometria de massas permite eu te perguntei se o verbo hipotetizar ele existe? eu não fizesse essa pergunta para você eu não sei eu eu acho que esse é um neologismo ou é um neologismo abusivo? provavelmente é um neologismo da minha igreja sem dúvida não sei se existe em português não eu preciso procurar um pouquinho e tem gente que acha que deveria ser o seguinte seria hipotizar e alguns seria de hipotetizar e aí ele seria com S e não com Z aí tem aquelas explicações mas é só porque eu acho que o seguinte você é uma pessoa diferenciada por isso está concluindo um doutorado dentre os que fazem o doutorado é diferenciado também com certeza mas é a a a semelhança que se faz é a análise análise analisar hipótese hipotizar eu acho horrível eu gosto muito mais dessa que você acaba usando que era hipotetizar agora eu não sei se seria com Z ou com S mas aí é neologismo então eu tenho que ficar procurando essas manguinhas lá em cima porque de todo modo você está procurando buscar provar marcadores sérios com potencial aplicação clínica eu acho que isso é um é um objetivo que é extremamente ambicioso ambicioso no bom sentido que é isso é isso será que eu consigo rastrear mas você eu acho que fica claro que você não é uma ambição ingênua você sabe que você está colocando um tijolinho numa parede que precisa ser construída isso para mim fica bem claro e eu não achei ruim de jeito acho que tem que colocar isso mesmo olha meu grande objetivo é me somar a esse será que vai ajudar para ser um novo marcador sérico e eu possa ter assim como tem antibiograma para doenças infecciosas que eu vou ter algum dia para o câncer com cada pedacinho olha ele tal coisa se ele tiver isso e isso ele é tal ele aceita tal droga ou alguma coisa desse tipo bom do seu objetivo então eu pensei veja bem será que aqui nesse momento que eu também sentia a mesma coisa coubesse colocar que era um objetivo avaliar o papel do perfil qualitativo e quantitativo de heno-glicanos presentes nas glicoproteínas do soro em diferenciar pacientes com adenocarcinoma esporágico esporágico de colo estadias 2 e 3 porque você eu falava assim ah mas isso é detalhe não mas você colocou microsatélites estáveis dos indivíduos ou seja esse outro ele pode ter outras algumas alterações então eu fiquei pensando como será que não poderia porque é estadio 2 e 3 porque quando você fala assim adenocarcinoma eu penso todos eu penso todos eu acho que fica geral e aí talvez aqui pudesse ser mais específico tá bom mas é só com uma sugestão o segundo aspecto é sobre o tecido e eu achei interessante que você não fez um pul dos tumores das pessoas ou seja a pessoa ela é combinada com ela não fez um pul dos tumores assim como fez do soro dos placentos e do controle para aquele que você considerou eu fico pensando quando é esse mas o professor o professor já comentou bem quando você compara com outros níveis porque na verdade eu preciso de um marcador é claro que vou juntar o ideal o marcador ideal que você chama em determinado momento ele vai ter então se puder um poder discriminatório maior muito melhor seria mais simples mas eu entendo bem dentro do contexto do seu trabalho eu acho que a minha sugestão seria talvez só pensar e colocar ser mais específica que nesse momento o objetivo que é no estadio 2 e 3 porque for esse que você estudou eu acho que passando para o método então você faz os seus agradecimentos eu acho que você o primeiro parágrafo ele é excepcional porque ele mostra a integração entre diversos serviços e laboratórios entre o Instituto de Química da Universidade de Brasília muito embora eu senti falta do agradecimento aqui do Hospital de Sobradinho porque você disse que foram utilizados os pacientes ele não está aqui nesse grupo nas considerações gerais foi realizado nesse mas no entanto aqui embaixo quando vem nos critérios de inclusão não consta o Hospital de Sobradinho ele está aqui no critério de inclusão na última linha na página 38 mas ele não está do grupo que participa eu acho que essa é outra coisa interessante são duas instituições públicas que lhe ajudaram nesse trabalho eu não sei se foi apenas mas porque eles participaram efetivamente não é isso? participaram que eu não vi em cima que foi realizado nesses trabalhos então eles participaram também bom você é interessante eu fiquei lendo isso aqui me deu um trabalho porque você será que você criou alguma coisa nova você botou critério de inclusão e depois critério de não inclusão na apresentação você eu não sei se certamente para não gerar muita discussão você retirou mas eu eu nunca tinha ouvido falar em critério de não inclusão eu entendo critério de inclusão e critério de exclusão eu posso ou posso colocar pacientes elegíveis aqueles que eu vou incluir e depois vou excluir agora critério de inclusão aquilo que eu não incluir não estaria obviamente já claramente excluído eles não estariam então agora critério de inclusão por quê? ou seria absolutamente redundante minha impressão eu queria que você discutisse isso Marcelo porque você colocou tá bom? minha impressão por quê? olha aqui critério de não inclusão pacientes com adenocarcinoma de colo estadio 4 você disse que vai incluir os com 2 e 3 não é isso? por quê? de reto eu entendo bom, tá ou seja por que tem essa história? se era esporádico por que você fala que não aqueles com diagnóstico de polipose você colocou que era esporádico disse que era 2 e 3 e depois você disse que vai excluir o 4 ou não incluir o 4 já não está já não está redundante? o que é essa história aí de critério de inclusão e não inclusão? você pode comentar alguma coisa? na verdade os critérios de exclusão são aqueles que são incluídos e excluídos não foi feito mas não incluídos assim de estadiamento 4 a democracia que eu quis exatamente detalhar quais que não seriam incluídos na tese isso você agora o detalhamento do que nós consideramos como câncer esporádico você vai bom aí no método aí você vai dizer aqueles que satisfazem as tripédias que não tenham aí você vai colocar você vê o paciente que não tenha isso aí porque é o seguinte eles são elegíveis depois eu vou excluir aí eu tenho o critério mas eles foram incluídos e já tiveram isso elegíveis aqueles com câncer esporádico aí eu faço um rastreamento e fico olha foram excluídos tais porque tinha isso mas é critério de não inclusão você já viu isso isso é comum Marcelo eu nunca tinha ouvido falar falo pra você sinceramente é um você tem visto por que não é critério é critério de inclusão critério de exclusão por que critério de inclusão e de não inclusão e parece que é antes da inclusão não é isso? sim é porque exclusões foram incluídos e foram reescreídos que não foi o caso não tem alguns alguns que você começa com 15 você excluiu mas eram resultados depois não participaram foram excluídos eles não foram incluídos não foram legíveis para o estudo e depois foram excluídos alguns que foram incluídos foram excluídos aí eles foram excluídos ou seja aí você tem o critério de exclusão aí eu sinto qual é o critério de exclusão isso me chamou atenção Marcelo eu não sei se você já me respondeu eu estou entendendo isso você tem visto coisas desse tipo mesmo? bota critério de inclusão depois critério de não inclusão porque ficou não ficou repetitivo me defenda eu estou aqui para ti eu quero que você na verdade os que seriam assim eu não utilizei a exclusão porque não foram incluídos e foram excluídos os que não foram incluídos eu fiz questão de dizer o motivo que não foram incluídos que não necessariamente aborda todos os que foram incluídos bom aí é minha opinião pessoal eu não sei se na publicação você colocou dessa maneira eu não estou convencido é a única coisa que eu tenho eu não estou convencido de jeito nenhum que faz sentido sinceramente eu estou sentado absolutamente sincero porque eu acho que não faz sentido eu dizer o seguinte que eu vou colocar dois e três e depois excluir os pacientes quando é a questão do estadio 4 aliás até nesse aqui de não inclusão você não colocou o estadio 1 você entendeu aí eu acho que eu acho que isso aqui é é um detalhe mas Marcelo você tem o elegível diga diga porque eu tentei esclarecer ao máximo os não incluídos se eu coloco apenas pacientes com diagnóstico de câncer para a estadia 2 e 3 podem estar incluídos para pacientes com doença inflamatória com polipose esses não foram incluídos não, mas aí é critério de exclusão ou não são elegíveis os pacientes que tenham por exemplo se um paciente tivesse um câncer de mama ela seria incluída? não mas onde que você estaria excluindo ela aqui? onde que ela entraria? você entendeu? não eu acho que o que aconteceu foi perfeito eu acho que só na hora que você escreveu que ficou confuso esse pontinho Marcelo muito pequeno mas que eu acho que eu sinto por exemplo uma paciente com câncer de mama depois porque você incluiu ela tinha todas as características que estão aqui para ser incluída bom aí se perguntava não há nenhum momento por exemplo ela teve um câncer de mama teve câncer de mama você ia excluir mas não está nos critérios de exclusão e nem de não inclusão aí eu acho que isso aí essa essa foi eu acho que eu não sei junto com o seu orientador se vocês discutiriam alguma coisa nesse sentido porque eu não sei o que os demais se não se chamou atenção aos demais mas a mim chamou muito a atenção esse aspecto no final das contas não mudou mas me chamou muito a atenção isso entendeu aí você põe na discussão por que mas a hora que você fala que vai botar A e B eu tenho que admitir que as outras letras você não pôs ou mesmo você vai discutir porque senão você vai ter que colocar aqui você fez outras coisas que não estão na exclusão tá bom acho que acho que isso aqui se era esporádico por que eu vou dizer que eu não vou incluir aquele que tem polipose fenotipicamente de forma clássica e tal aí ele nem era elegível ele não era porque não era objeto do seu estudo tá bom então é nesse sentido que eu queria te falar eu não sei o que você discutiu com o seu orientador por que vocês chegaram mas eu gostaria que você me convencesse do contrário mas eu não estou convencido ainda viu Marcelo sobre esse ponto único mas eu acho que sinceramente ele não alterou nada é só foi eu acho que é um termo de como foi de apresentação viu eu não sei se você quer comentar mais alguma coisa sobre isso tá bom apenas eu tentei deixar mais claro os motivos da não inclusão tá eu acho que eu acho que já estava claro na minha opinião quando você colocou sim você entendeu na sua inclusão eu acho que ficou redundante acabou eu entendo que às vezes a redundância é importante mas nesse ponto aqui específico eu não sei os demais aguidores não sei se chamou atenção a eles mas a mim eu achei achei meio não não entendi muito bem não assim como não entendi eventualmente alguém que tivesse alguma outra doença inflamatória do sadismo poderia ser excluído será que não eu fiquei pensando uma série de coisas por quê? porque você vai arrastar um marcador inflamatório bom mas de todo modo eu acho que isso não interferiu basicamente no seu trabalho mas aqui só nesse pontinho eu acho que ele não eu acho que poderia ser mudado sinceramente como ouso ouso fazer essa sugestão viu na melhor das boas intenções espero que você receba muito bem e também seu orientador com respeito passando a frente é é o material que a gente recebeu estava em preto e branco a gente não conseguia ver muito bem na sua apresentação aqui ficou bem melhor eu tenho certeza que a sua forma definitiva era isso isso vai acontecer porque até porque a gente na página 42 Marcelo se você observar o seguinte tem essa figura número 6 e tem uma régua aqui que você vai usar um centímetro quadrado, um por um centímetro. A figura que eu recebi em preto e branco fica parecendo que tem quase dois centímetros. Você percebeu? Mas é porque ela está em preto e branco. Então, a gente não tem o contraste. Foi a mesma coisa que o professor Norberto comentou, que a gente tem dificuldade, às vezes, de discriminar um cinza. Tá bom? Eu acho que isso aí vai ser com cor, você resolve isso ou com outras coisas, com contraste. Viu, Marcelo? Ok. Mas, seguindo em frente... Eu gostei de fazer o pulo do sadio, que exatamente, o sadio não é uma pessoa diferente do tecido normal e do tecido doente de uma mesma pessoa. Na página 45, eu queria só te fazer um pequeno comentário, uma pergunta. O que você diz no primeiro parágrafo é que diz o seguinte, foi utilizado o método escrito com algumas modificações. As modificações são a desse aqui ou o que vocês fizeram? É só que o seguinte, atualmente o método é bom que alguém que leia seja capaz de repetir. Então, eu não sei se essa modificação, para mim, não ficou clara aqui na página 45. Se essas algumas modificações foram feitas, quer dizer, no laboratório do professor ou alguma coisa disso, também é diferente para alguém. É talvez só para... Eu fico pensando, se de alguém que queira reproduzir, isso é o sim, isso é muito bacana. Quais eram essas modificações? Se bem que também ele pode ir atrás, conseguir alguma coisa nessa linha, com certeza. Então, já disse que você... Acho que gostei de fazer um pul do soro dos pacientes. Acha parte do método... Eu não ouvi falar mais, porque o pessoal no Alberto, que teve dificuldades, você imagina a gente. Mas eu gostei. Gostei, pude entender. Já tinha lido, já tinha participado há um ano, um pouco mais ou menos, também uma coisa sobre assim, que era em saliva de tripanossoma, que era mais ou menos isso. Em saliva de tripanossoma. E aí me deu um trabalho, mas me ajudou um pouquinho. Bom. Indo agora, eu acho que a sua avaliação estatística está adequada grosseiramente. Não sou especialista, mas grosseiramente pelo tipo de método que você colocou. acho que até quando a gente chega nos resultados, a primeira frase você diz 15 pacientes concordaram em participar voluntariamente do estudo, dos quais dois foram excluídos. Por isso que eu disse que há critério de exclusão e ficou claro lá. Acho que na tabela 1, a segunda coluna, eu imagino que seja a idade. Ah, é a idade. É a idade, não é? A idade seja em anos. Assim como o CEA, eu não vi a unidade. Então, acho que as suas tabelas são boas. Então, vou fazer essa correção com respeito a essa aqui e que se eventualmente estiver valendo para as outras. Então, a segunda coluna, a idade tem 37, 36. Eu imaginei que sejam os anos, aí seja a idade em anos, mas não está constando. E o CEA, que não está aqui a unidade. Realmente, a gente perde um pouquinho no preto e branco para a indistroquímica, mas você já explicou e não tem problema. Eu queria te perguntar, na página 65, tem a mesma coisa, está vendo aqui a idade em anos. Os pacientes, você chama, porque você é um coloprotologista, você chama de laudo da colonoscopia, tabela 2, laudo da colonoscopia, doença diverticular, eles tinham doença ou eles tinham divertidos? Só diverticular. Só diverticular. Só para ver se... Só para ver se não divertir. Tá bom, então não é doença diverticular. Esses três, doença diverticular, não é. Eu estou falando que você é um coloprotologista de altíssimo nível, um exínio colonoscopista, conhecido e reconhecido. Então, a gente tem que esmerar um pouco mais. Você é que tem que ser mais apertado, porque eu tenho certeza que sua qualidade não é medida por um ou outro coisa que seja. Então, não é doença diverticular. vocês não tinham doença. Eu vou passar, porque você já comentou todas essas tabelas aqui, tanto ex, na, que eu já estava um pouco confuso. Esse dendograma é uma coisa interessante. É o problema do câncer. Tem alguém que está aqui e não está... Sabe, aqui a gente não discrimina todo mundo, porque é tão multifatorial que você tem de um lado o paciente com um perfil muito semelhante ao do paciente normal e o paciente normal com um perfil muito semelhante a um paciente com câncer. Então, e aí a gente... Mas eu acho que é isso que você faz. Você é mais um para tentar discriminar. Vamos separar uma coisa da outra. Aí vem a sua discussão, que é uma discussão realmente extensa, acho que com 40 páginas, pouco comum, mas eu acho que foi capaz. Aí é o que a gente chama de mostrar a sua permissão e você demonstrou isso muito bem. Muito embora, você colocou uma questão e eu não sei se... Eu não perfeito bem. É que eu sei na página 92, primeiro, segundo, terceiro, pelo quarto parágrafo, diz o seguinte. Por fim, o perfil de heno-glicanos do tecido tumoral não apresentou correlação com o perfil de heno-glicanos observado no soro dos pacientes com câncer, o que suscita a questão de origem das composições identificadas no soro. Para vocês, quais são as prováveis fontes para isso aí, para isso ter acontecido? Você discutiu alguma coisa? Discutimos, papal. Não, não, não. Discutimos, mas na apresentação acho que você passou muito rápido. Então, tá bom. Você pode só repetir para eu ficar. Na verdade, o perfil de heno-glicosilação intuitivamente, assim como no cérebro, a gente imagina que todo tumor produz cérebro, não é necessário todo para ser sem cérebro identificado. A gente já fez a primeira passagem no fígado, a gente vai ter cérebro identificado, nessa maioria, não vai ter cérebro levado no teu operatório. Então, é intuitivo você imaginar que a heno-glicosilação do tumor vai ser compartilhada no soro e vai poder identificar, esconder o marcador. Parece que isso não é verdade. Nós imaginamos que o que nós estamos vendo da heno-glicosilação das microproteínas mais comuns do soro são das microproteínas alteradas relacionadas à resposta inflamatólica do tumor desencadelo dos pacientes. Ele está de 2 e 3. Certo. Bom, é porque, por exemplo, você fez alguma correlação entre esses valores? A OCEA é uma microproteína. Ela está no pool, nesse pool detectado do CERA. Mas a concentração dele em relação às outras microproteínas é muito mais baixa. Então, eu estou dizendo isso aqui. Você fez alguma correlação entre ambos? Não, 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 não. Na verdade, só dois. Isso, você vê bem. Só dois têm que ser elevados. e mesmo assim valeu muito baixo. É, eu sei, é... Parece que dá normalidade. Mas a gente utiliza, por isso que ele é utilizado muito mais para acompanhamento do que para uma época diagnóstica desse tipo. Bom, já vou encaminhando para o final da discussão. E, ao final, quer dizer, na verdade, nos indivíduos sadios, eles têm uma diminuição da N-glicosilação. Quer dizer, ou o contrário, ou os doentes têm aumento, não é isso, não é? A gente pode pensar assim. Os indivíduos com diagnóstico de câncer têm uma diminuição global de alguns glicanos em relação à variação dos normais. Não consegue dizer um padrão de normalidade, mas em relação à variação dos normais, variou mais, e atualmente para a diminuição de concentração, os indivíduos dos pacientes com câncer. 23 deles. Certo. Você diz aqui na página 127, estamos quase acabando, três composições identificadas, aumentadas, dos pacientes com câncer de colo. A possibilidade seria glicoproteínas, ligadas à resposta inflamatória desse sistema. O globina G, a polipoproteína B e a alfa-1 glicoproteína ácida. Desses, quais vocês consideram? Algum desses que seria promissor depois dessa avaliação? Valeria alguma investigação? Na verdade, já existem estudos de minoglobulina, que é a minoglobulina glicoproteína de maior concentração no soro e ela tem um sítio de glicosilação. Essa é a grande dificuldade. que eles chamam de macro-heterogeneidade e micro-heterogeneidade. Ou seja, uma glicoproteína pode ter mais de um tipo de hemoglobulina e você pode ter hemoglobulina ligada a várias glicoproteínas diferentes. A monoglobulina, pela facilidade da concentração, porque só um sítio de glicosilação é a que é mais estudada no câncer coloretário. Então, já existem estudos especificamente para a monoglobulina. Com relação à polipoproteína, à glicoproteína ácida, eu acho que é o que é 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 a polipoproteína ácida, mais que a polipoproteína B. Porque ela é que atualmente está relacionada com a resposta inflamatória sistêmica. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você me fez estudar esse negócio, ficar estudando com esse para o seu trabalho. Certamente. Você me fez estudar para poder tentar entender e falar assim, puxa vida, fazer uma pergunta eu sei que beira talvez o leigo total, mas aí eu procurei encontrar. Tem um trabalho da clínica química que é chamado o rastreamento proteônico de potenciais N-glicoproteínas com biomarcadores para câncer coletal do câncer e usando o LC-MS barra MS, que é mais ou menos. e eles chegam ao final porque é um trabalho chinês e os chinês humilham a gente. A gente começa com 10, 20 pacientes e eles entram com 200. 50 mil. É uma coisa de... Quando há alguém lá no Brasil vacinou milhões, eles vacinam 200 milhões. Os caras não são morna. Ao final, como eu não sei se você chegou a começar essas... É a molécula de adesão intercelular, um, como uma promissora. Eles chegaram a duas. E a outra que é a PMAP, a PERMAP, que é associada à plasma e adipósticos, lembrando e adipósticos. Então, eu estou falando para vocês só o seguinte, ou seja, o tema é extremamente atual e foi extremamente relevante o assunto. Então, eu acho que você apresentou aqui um trabalho que está... É a fronteira da ciência que a gente percebe. Os trabalhos são publicados em 2021 e, com certeza, você vai prosseguir para outros. Ao final. Então, na conclusão, eu fiquei só... com a mesma dúvida que comentou anteriormente, que é o aspecto acerca da limitação na sua conclusão, que é isso diz respeito a pacientes com estadio 2 e 3, que acho que isso ficou claro durante o seu método. E, para concluir, eu queria te perguntar duas coisas. Que outro método você usaria hoje se você tivesse todo o dinheiro do mundo para te financiar? E o que você mudaria no seu desenho do estudo agora, ao rever esse trabalho árduo que eu sei e até testemunho em alguns momentos da sua? Se o trabalho é realmente um trabalho científico. Se não, não chamaria trabalho, né? Uma das... Se tivesse todo o dinheiro do mundo, tem uma técnica, que eu vou pegar os adidos e comentar a ela, que é uma audiência, que não tem a menor experiência, mas que, literalmente, qual é uma das grandes limitações? Exatamente, uma limitação metodológica para qualquer estudo de tumor, então, você não pode fazer a variação lipidômica, glicômica, propiômica do tumor inteiro. Você tem que escolher fragmentos e, invariavelmente, vai ocorrer no erro ou na limitação da paroginidade intratumoral. Esse método de mal de índice você consegue, através de modificações das composições que você está procurando, seja em medicamento, seja qualquer outra composição, fazer um majeamento da distribuição dentro do tecido, no tecido fronteiriço e no tecido normal. Então, perguntar para a margem distal, para tumor de roto, para fator prognóstico, estadiamento 2. Acho que mal de índice é uma outra técnica. Certo, professor? E com relação a... Responde? Não, ótimo. E com relação a mudança de metodologia, eu acho que sem dúvida eu tenho um maior, pacientes estadiamento 1, e talvez até pacientes com, como você muito bem comentou, com adenomas. Porque os estudos que tem na literatura são de recusilação e câncer coloretal, mas para tecido, não para dosagem no soro de pacientes com adenoma. então talvez estadiamento 1, e também incluir pacientes com adenomas comparativamente com o normal. Para ver, inclusive, se essa exposição que nós temos, que essa alteração inflamatória é verdadeira ou não. está bem. 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 Então, João Batista, eu estou completamente satisfeito com a comissão. Obrigado, professor Paulo. Eu queria só verificar a professora Juliana, mas eu ainda estou, parece que ela não está mais, não é? Professora Juliana. professora Juliana é a nossa professora de genética humana, né? Ela é bióloga, mas é professora da Rota de Medicina com atuação em genética humana. Professor Bloch, está presente? professor Bloch, fala alguma coisa aí para eu ver se você está presente. Eu estou vendo que você está em sua cama, você está em dois caras de Bloch. Estou presente, estou acompanhando. Professor Bloch, considerando que esse trabalho, a parte dura do trabalho foi feita dentro do seu laboratório, e esse trabalho, ele materializa o desejo nosso antigo de cooperação. Eu queria te conceder a palavra aqui no meu tempo que eu tenho para falar aqui. Então, você pode manifestar aí. Eu vou tentar fazer o que o meu pai me ensinou quando eu era bem jovem. Ele disse que, se você quer agradar, seja breve, menos em uma só coisa. Muito bem. O que eu queria, em nome do nosso laboratório, e em nome, também acho que posso falar, em nome do Guilherme, do professor Guilherme e do doutor Eder, que foram nossos alunos, inclusive o professor, o Norberto, foi membro da banca do Eder, e que se falou exatamente de mal, diria Medin, inclusive. Eu queria fazer uma homenagem aqui ao professor Paulo, porque nós não nos conhecemos pessoalmente, mas eu conheci o senhor por nome quando eu fui, durante nove anos, professor do Instituto de Química da Universidade de Brasília, e eu sempre quis fazer uma parceria com a da Faculdade de Saúde, e que só foi possível anos, muitos anos depois, a partir da iniciativa do professor João Batista, e eu queria congratular o professor Paulo, porque o senhor pode imaginar as barreiras que a densidade de desejo e de formação que houve nesses anos todos dentro da Universidade de Brasília, rompeu para um laboratório da Embrapa, que trabalha com a agronomia, aceitar um aluno de câncer colo-retal? O senhor faz ideia do que significa isso? Muito bem. Isso aí só prova que os valores dos programas de pós-graduação acertaram muito em muitas coisas como a gente está vendo se materializar na figura e no trabalho principalmente diligente do nosso querido Marcelo, que como já foi pontuado aqui, é uma pessoa fora da curva e como o professor Norberto, que é criterioso também, foi exatamente nos pontos que a gente nas bancas em comum sempre vê que na nossa própria comunidade, né, Betão, os caras negligenciam e o Marcelo mostrou um critério que se eu tiver de me operar um dia com ele vai ser com ele porque isso demonstra-se que não foi por improviso que isso aconteceu. Muito bem. Então, eu gostaria de parabenizar o senhor na figura do programa de pós-graduação, professor Paulo, porque essas coisas não se improvisam também, não acontecem por acaso. Então, parabéns por todo o seu trabalho frente ao programa de pós-graduação. O professor Carlos Martinez, foi um prazer ouvi-lo, né, e o senhor colocou algumas perguntas interessantes, alguns pontos interessantes, que eu só vou frisar rapidamente e o Betão eu deixo para depois porque a gente é de casa. O negócio é o seguinte, foi colocado pelo professor Norberto que o Marcelo abriu uma porta para encontrar seis e é a mais pura verdade, porque a gente está vendo sobre o nosso ângulo que esse tipo de trabalho deveria, seria interessante, e foi essa a minha grande motivação de falar, de começarmos essa aventura com o professor João Batista, de levar não só uma máquina, um espectrômetro de massa para dentro de um hospital, mas para levar exatamente a metodologia que permitiria se trazer conhecimentos relevantes. E o Marcelo mostrou claramente, mesmo sendo fora da curva, que é possível sim, médicos, é possível sim haver uma parceria tão próxima que não precisa ser tão assim, em campos tão diferentes como aqui na Embrapa, que tem uma mal parte agrônoma, eu não sou agrônomo, mas isso aí podia estar muito mais próximo para o benefício dos pacientes, da ciência e principalmente da formação nova, dos novos cursos de pós-graduação, da formação do material humano, que pode ter o benefício desse blend, dessa mistura muito virtuosa. Agora, eu não poderia deixar de só fazer duas pequenas observações, Marcelo, que não estão na sua tese, mas estão na sua apresentação. O nome do nosso laboratório é Laboratório de Espectrometria de Massa. Esse S que você colocou várias vezes na sua apresentação é o regionalismo, como eu já falei para o Norberto, que ontologicamente não pode, não tem sentido, porque senão seria espectrometria de infravermelhos, de raios-x, então, tem uma série de coisas, mas como todo regionalismo a gente respeita porque é uma questão cultural, mas aqui somente o nome do nosso laboratório não tem S. São Paulo é mais rico, então eles colocam coisas a mais, a gente ainda não tem. a outra coisa foi a excelente pergunta no final do professor Paulo e que o Marcelo, você respondeu, a pergunta do professor Paulo que eu anotei aqui foi, se você tivesse todo o dinheiro do mundo, que técnica você usaria para melhorar o seu trabalho? Você já usou a melhor técnica, só que você não mencionou aqui. Quem vai ficar chateado de não ver, assim, chateado no sentido que vai ficar curioso de não ver seus resultados é o professor Norberto. Por que, Betão? Eu peguei as amostras dele e mandei. É verdade, professor Norberto. Então, por favor, fale para o professor Norberto. Eu mandei para... Para a Bruker. Foi para... Foi para a Bruker para fazer o quê? O que é? I-Mobility. 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 I-Mobility, exatamente. Professor, eu posso usar a câmera aqui? Deve. Vou usar a câmera. Deixa eu ver se eu posso usar a câmera. Consigo usar? Deixa eu só ver rapidinho. Só para benefício do professor... Isso, pronto. Professor Paulo, isso aqui é um desenho de um petídeo, uma estrutura de um petídeo, deixa eu botar aqui na câmera. Esse petídeo, ele tem... Eu gostaria, como é que faz? Eu não estou vendo, Carlos. Está aí, iniciar a webcam. Agora? Isso. Tá? professor Paulo, isso aqui é um modelo de um peptídeo. Deixa eu... Aqui, ó. Então, como o senhor pode ver, existe flexibilidade nisso aqui. A técnica de I-Mobility, que está sendo desenvolvida já desde da última década, ela permite que você coloque... Faça com que, dentro do espectrônido de massa, essa molécula, ao trafegar, tenha uma nuvem de gás que, se ela estiver linearizada, ela tem um impacto com esse gás e, consequentemente, uma resistência diferente. Se ela estiver nessa fórmula globular, ela tem outra seção de impacto com esse gás. Ou seja, é como se fosse uma aerodinâmica. isso é importantíssimo para aquela estrutura de branching dos glicanos que o Marcelo estudou. Nós mandamos umas amostras para o novo equipamento. Esse, sim, seria mais eficiente para diferenciar a organização tridimensional, porque a composição é a mesma. é que nem aqueles transformers, lembra aqueles brinquedos que pode ser um helicóptero, mas pode ser um monstro, mas a massa é a mesma, só que a conformação é diferente. Aí é que está o nível de discriminação que nenhum dos trabalhos até agora apresentados chegou usando a metodologia do nosso querido Marcelo. eu não recomendaria nesse momento mal de imaging. Por que mal de imaging? O glicano vai estar ligado à proteína e você não vai ionizar porque a proteína é muito grande, você não vai conseguir fazer imagem disso. Então, o equipamento que eu gostaria de que o HUB tivesse um dia, e eu ainda vou brigar para isso junto com o João, é que fosse um equipamento como esse, que permite ver o quê? As conformações espaciais que não foram contempladas nesse trabalho. Está certo, professor Paulo? Bom, termino por aqui. Agradecendo ao professor João... Professor Carlos, o senhor me permite uma pergunta, só curiosidade. Com o Lusin-Contron, é possível fazer esse estudo conformacional ou não? Não. O Lusin-Contron são energias diferentes. O que você quer... Bom, pode-se fazer espectrometria de massa com o Lusin-Contron. Existem equipamentos muito menores que não precisam do Lusin-Contron. Existe um tipo de espectrometria de massa que usa um sistema ciclotrônico também. Mas isso é outra coisa, é para resolução e massa curada. Não para esse problema de organização dos mesmos dominós. Está certo? Fala, Betão. Você que é o decano, pô. Aqui, abri. Não estava conseguindo abrir aqui o microfone. Eu acho que se vocês forem trabalhar com a e-mobilidade, sem dúvida nenhuma. Eu estava pensando no molde quando estava pensando no tecido fresco, não é outra coisa. Agora, extraindo e não tenha dúvida, se vocês tiverem mobilidade iônica, é o futuro isso, né? Não é a mesma coisa que pensar no raio de luz. É outra lógica. É outra lógica. Você vai fazer uma corrida de veleiros com todos os veleiros idênticos. Vai ser quem vai pegar a melhor estrutura de vento. Então, isso daí dá um upgrade. se já estava complexo o que nós temos na mão, aí vocês imaginam o que vem pela frente. Mas tem muita coisa para ser feita. Nossa, isso aí é... Então, só para concluir, o Marcelo... Eu acho que essa tese, professor Paulo, ela é... Desculpe, não estou querendo puxar a brasa para a sardinha de ninguém, mas eu acho que deveria ser usada como um exemplo para o curso de pós-graduação de vocês. Porque, como foi detectado pelo professor Martinez e pelo professor Norberto, trata-se de um talento especial que a gente observa no Marcelo. E, como um cirurgião, a humildade com que ele chegou e veio aprender no laboratório mostra que se trata não só de um bom cirurgião, de um excelente aluno, mas de um homem. E disso que a gente está precisando hoje em dia. Então, muito obrigado. Obrigado pelo privilégio, Marcelo. Obrigado pelo professor João. E não podemos esquecer de modo nenhum todo o trabalho muito bem feito pelo Eder e pelo Guilherme. Muito obrigado a todos. Eu quero a minha esperança. Obrigado, professor Bloch. E agora vou também agradecer ao professor Guilherme do Instituto de Química. Guilherme está aí. Agradecer ao Eder. Eles trabalharam muito junto do Marcelo. E nós chegamos, então, a esse momento. Eu vou falar com o Marcelo o seguinte. Marcelo, eu estou na sala puro sangue. Essa sala que eu estou aqui, em Uberaba, chama sala puro sangue. Eu, na realidade, você foi meu aluno de graduação, você foi nosso residente, você foi meu aluno de mestrado, fez o doutorado comigo e eu sou padrinho do seu casamento. Muito obrigado. A Michelle está aí. Finalmente, Michelle, o doutorado acaba. O Marcelo é um cirurgião muito habilidoso, é um endoscopista extremamente habilidoso. O Marcelo é aquele endoscopista que ele conversa com o colonoscópio, e o colonoscópio obedece ele. Foi uma surpresa para mim, muito agradável, ver o Marcelo ir para dentro de um laboratório, ir para a bancada, ficar correndo de sobradinha, galbi, um tal de... como é que chama? Aquele nitrogênio líquido, como é que chama? O galãozinho de nitrogênio líquido. Isso é complicado, que programar, a operação vai acabar, não sei que horas. Aí o Marcelo tem que estar lá mais ou menos, ele chega, não, não vai acabar agora não, a peça vai sair daqui ainda uma hora, aí fica lá para poder fazer essas coletas. Aí põe o material no nitrogênio, ele leva para Embrapa, depois volta. Então, foi bem interessante ver tudo isso acontecer. Eu agradeço muito, pessoal, o Bloco. Espero que não pare por aqui, viu, Bloco? Então, acho que tem muitas coisas para a gente fazer aí. O Marcelo, quando o Dr. Paulo e o Dr. Martínez te perguntaram sobre por que você não estudou adenomas, eu estava esperando você falar assim, não tem como, só se for no surdo o paciente com adenoma, porque o adenoma ele precisa ir para a patologia inteira, então você não pode tirar para o tempo dele. Então, eu sentia falta de você dizer isso. Eu queria concordar com o professor Paulo Gonçalves, ficou muito confuso esses critérios de inclusão. Primeiro que o critério de inclusão não está bem descrito o que é critério de inclusão e não está claro o que é critério de inclusão. O critério de inclusão é fazer. Geralmente é listado por linha. Foram incluídos os pacientes. Unidade de 18, acima de 18 anos. o diagnóstico estológico disse assim, aí você lista os critérios de inclusão, não está listado. Aí depois você fala, vou excluir. Aí se você fala, vou excluir o paciente a mais de 18 anos? Não, eles não se excluíram, eles não estavam excluídos, era acima de 18 anos. Se você falou que o estadio não tem por que citar os outros, senão você teria que falar, vou excluir câncer de mama, vou excluir câncer de pulmão. Aí se você fala assim, ah, eu vou excluir os pacientes que tinham doença inflamatória e está correto. Era câncer coloretal explorado, mas o paciente tinha doença inflamatória. Ah, eu vou excluir pacientes que já tiveram outros cânceres, está correto? Vou excluir pacientes com tumores sincrônicos, isso está correto. Então, isso é que critério de inclusão. Você inclui aí aqueles doentes que estão dentro daquele padrão de inclusão que pode gerar confusão. Aí você lista isso quais foram excluídos. Então, acho que isso aí a gente pode melhorar bem essa escrita. E a outra coisa que fica claro, mas depois você vai dizer por que você chegou à conclusão se os pacientes tinham câncer esporádico. Você pode até dizer numa triagem inicial, eu excluí pacientes que já tinha polipósitos e tal. Mas, na realidade, para dizer que o câncer esporádico foi o painel hereditário que você fez. Esse é que excluiu o câncer esporádico. Excluiu o câncer hereditário, aliás. Foi excluído, não foi com base em dados clínicos e epidemiológicos. Você fez um painel. muito bom. Eu sou muito satisfeito com você chegar a esse momento. Eu não preciso fazer pergunta para você, porque, na realidade, eu não estou aqui para te avaliar. Eu acho que você está chegando um momento importante da sua vida. e eu vou perguntar para você agora se você não vai ter coragem de responder para mim. Quando é que você vai vir para a universidade? Depois da evolução da banca agora, professor. Tá. É, por exemplo, eu sou completo assim. Você sabe que sempre foi um desejo meu, inclusive eu fiz parte da universidade, fiz parte do seu serviço como espaço por um tempo. a nossa universidade, do seu serviço da Corpo Arctologia, que é uma ilha de excelência. E a vida caminhou por outros, por outros caminhos, por outros interesses. E aí, eu estou retornando. Eu senti destrada, doutorada agora e vamos ver as possibilidades de retornar à universidade, à academia. Obrigada. Bom, eu gostei da resposta e ver se eu não tenho respondido. É, eu vou só fazer um comentário interessante. Você foi bem generoso, você agradeceu as pessoas de forma correta, mas sabe o que eu senti falta de um agradecimento? aos pacientes ou os voluntários participantes que foram incluídos no seu trabalho. E a razão da nossa... É, eu não achei que... Olha aí, eu andei procurando, mas não estou lembrado de ver isso aí, não. Eu pus no final, que os pacientes, em geral, que são um grande motivo da nossa busca por mais conhecimento que a gente serve. Ah, mas você agradeceu os pacientes genericamente, né? É. Aqueles 8 mil que você já operou, aqueles 20 mil que você fez colônia, que eu queria saber os pacientes do seu trabalho. Os incluídos do trabalho também. Muito bem, então eu acho que o doutor Cora e o doutor o Ricardo, agora, Ricardo Abrantes. Ricardo, você vai levar a gente para uma outra sala para isso. Obrigada. entrar na sala de apoio. Nós voltamos, não é, professor Alberto? Será que o João Batista ficou? O João se perdeu. O João se perdeu. Ele e o Patineio. Não, ele faz ter esse. Eles estão em algum lugar aí. Vocês estão me ouvindo? Ah, apareceu aí. Estamos, eu estou ouvindo, só que eu não estou vendo você, eu não consegui voltar para aquela sala não. Agora sim. Eu não estou vendo você não, eu pelo menos... Não, é porque eu estou sem câmera, mas eu estou aqui. O doutor Martinez tinha caído, mas ele está reconectando, ele vai reconectar aí. Enquanto isso, Marcelo, você não vai precisar entregar a versão impressa, o programa não trabalha mais com versão impressa, agora é só o PDF. Assim, sendo o problema de cores, não vai ter no PDF, lá vai ser colorido mesmo. É, com certeza. Com certeza. O que é o João? Oi, bem-vindo. Eu estava só explicando aqui que nós não temos versão impressa mais, não é? Então, a versão é só o PDF, que vai para o repositório da universidade. Então, aqueles problemas de cores não vão ter mais. Certo. Então, doutor Marcelo Cora, os seus amigos estão aí todos presentes? Acho que estão todos aí. A banca reuniu-se, tem uma ata, foi deliberada pela sua aprovação. você foi aprovado, o professor Martínez mencionou que você merecia 10 se tivesse não. Obrigado, professor. A gente lembra você. Obrigado. Eu vou bater palmas aqui, mas não vai aparecer. Obrigado. Nós não conseguimos assinar ainda a documentação, mas a consagraduação vai prevenciar depois para que todos assinem. você também tem que assinar depois que a banca assinar, senão o processo não caminha. Mas, então, aqui agora eu quero mais uma vez. Não sei se você quer falar alguma coisa agora. Isso. Mas se você quer... Antes de você falar, que a palavra final agora é sua, eu queria só comentar você pela... Essa jornada longa. Você realmente fez um trabalho... Uma tese. Você fez uma tese. Seu trabalho está publicado numa revista 1. Pelo menos uma parte do trabalho está publicado numa revista 1. Eu queria aproveitar também para cumprimentar a sua família. As crianças não estão aí, né? Não. Não. Mas a Michelle está por aí. Vou comentar a Michelle. Pedi desculpa a ela por fazer você enfrentar esse trabalho tão complicado. Você lembra muito bem que chegou um momento que nós falamos assim. Você podia fazer aquele trabalho do mestrado para o doutorado. aí você falou assim, não, mas se eu for trabalhar no doutorado, fazer um outro trabalho, eu quero trabalhar com câncer, colo, retal. Então eu falei, ah, então você vai ter que ir lá para a Embrapa. E você topou, foi para lá e fez esse trabalho e eu acho que com muita ajuda, com muita colaboração. Sem dúvida. O Ederson, se estiver aí e quiser falar agora também, pode falar. Acho que isso não tem dificuldades. Então você fala, Marcelo. Eu, mais uma vez, eu quero aproveitar para agradecer aqui os membros dessa comissão examinadora. Você foi avaliado por uma comissão que está na altura do seu trabalho comissão muito qualificada para analisar esse trabalho e fala de uma comissão bem qualificada, bastante qualificada e você acho que respondeu bem a pergunta. as perguntas. Então, muito obrigado, Martínez, muito obrigado, professor Norté, obrigado, professor Paulo, obrigado, professora Juliana, não sei se ela voltou. E aí você pode fazer uma palavra aí, Marcelo, se você quiser fazer. Tá. Vou tentar ser breve, mas, mano, eu queria agradecer os membros da banca, professor Norberto, pela gentileza de me poupar, o professor que eu tenho certeza, respeito a diretria de massa, professor Carlos Martinez, uma honra para fazer parte da minha banca, e muito obrigado pela sua disponibilidade, o tempo, do horário, o professor também, professor Norberto. Professor Paulo Gonçalves, muito obrigado, viu, você sabe quanto eu gosto do senhor, quanto embrandece também a sua presença como membro da banca na minha defesa e o doutorado. Muito obrigado. Professor João Batista, que dá para ficar falando um monte do tempo aqui, mas, só que esse que está bom de casamento nos dois, casamento já está bom também, né, chefe? Meu orientador de mestrado, meu orientador de doutorado, quero agradecer demais, e do professor Carlos Bloch, são os dois mentores dessa possibilidade para a graduação na Universidade de Brasília, em que foi recebido de braço aberto pela Embrapa. Posso dizer isso como se eu tivesse um mérito em desenvolver a tese, grande parte não teria a menor condição de fazer essa tese sem a colaboração, sem as portas abertas da Embrapa, um centro de excelência nesse país, de competência, de documento, de material, de material humano, mas, principalmente, do caráter e qualidade das pessoas. Eu tive o privilégio de conviver durante esses cinco anos, né, com a pandemia ficou cinco anos. Queria citar nominalmente aqui o professor Carlos Bloch Jr., o professor Edirado Barbosa e o professor Guilherme Beto Branco. Provavelmente, são as pessoas com maior que eu conheço que conseguiram ensinar essa tese de matriar. demais. Mas, uma dificuldade do cirurgião de estar na bancada, de lidar dia a dia, a interpretação e, realmente, bem difícil mesmo, graças a ele, eu consegui desenvolver e terminar a tese. É uma grande responsabilidade e o auxílio de todos eles. Quero agradecer meus colegas também, meus colegas médicos que, diretamente, me ajudaram em tolerar nesse período de quatro, cinco anos, assim, para baixo, trabalhando, trabalhando, desenvolveu a tese, professor Rami, professora Silvana, os colegas para o professor Isabel, Valera, Carmen, Patrícia. E, para finalizar, para não dar demais, agradecer minha família, o aprendizado condicionado dos meus pais, e, dando uma esposa que é a melhor pessoa do mundo. Só ela sabe o que nós passamos para eu chegar para aqui e ser atrevado. Obrigado. Olha, eu queria pedir desculpa, primeiro, agradecer muito do Ricardo Brant, que nos assessora pelo SEAD, né? Infelizmente, não consegui estar com a minha câmera ativada hoje. Eu tinha conversado com o Marcelo na época, eu falei, Marcelo, você não vai defender tese do meio da pandemia, essa tese vai ser presencial. só que acabou tendo que ser assim, eu acho que acabou ficando melhor, assim, hoje, teria o professor Norberto que estaria em Brasília, o professor Martínez teria que estar em Brasília, então, conseguiu que a gente fizesse dessa maneira. Então, espero que isso não continue assim, que é, se o professor Norberto tivesse ido para Brasília, o professor Martínez, ele teria almoçado junto hoje, e agora, e a gente ia com o RPAO ainda, todo e tal, mas agora, esquece a nova, o novo normal, por enquanto, né? O novo normal. Então, mais uma vez, prazer imenso ficar com vocês nessas horas aqui, discutindo um pouco sobre ciência. privilégio pra mim. Muito obrigado, parabéns, Marcelo, parabéns pra toda a família. Obrigado, professor. Bom, parabéns, Marcelo, prazer. Obrigado, professor. Vamos, muito obrigado, viu? Parabéns pra vocês todos, Bloco, abração aí, que você está escondido aí, algum canto da tela. E, eu fico esperando o convite pro happy hour, o almoço eu pulo, mas, passando a pandemia, eu... Olha aí. o problema é o seguinte, que o... eu fiz... nós fizemos um churrasco, happy hour, para o Marcelo, pra inaugurar o crachá dele, que ele não veio até hoje. Veio o João, veio todo mundo. Então, ele não vai poder fazer comemoração alguma antes de fazer esse churrasco. Isso, o mundo retenção, o retenção, o permitência. E eu já convido o professor Marques, o professor Paulo, pra estar nesse... Porque é o churrasco do crachá pra ele entrar na Embrapa. É bom. Então, eu estou... Menos o homenageado do crachá. Eu peço o dia do convite. Menos o embrago. Parabéns, Marcelo. Parabéns. Parabéns, Marcelo. Parabéns. Parabéns a todos. Tchau. Um abraço pra te ver. Muito obrigado. Bom fim de semana pra todos. Parabéns. 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 Parabéns.